aberta a 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência suspende a reunião para aguardar os próximos convidados chegarem. ...para a gente poder discutir esse assunto tão importante que é a concessão dos resíduos sólidos na região centro-oeste. E, para a gente começar, eu queria chamar para compor a nossa mesa alguns convidados. Antes de tudo, eu queria deixar claro que essas duas fileiras aqui abaixo são a mesa, são a mesa estendida também. Então, a gente vai chamá-los para vir para cá, mas, porventura, caso alguém não caiba aqui, aqui também é mesa, tanto é que tem os microfones para as participações. E para todos que vieram participar e acompanhar essa audiência tão importante, eu queria agradecer pela presença de vocês, dizer que, ao final, nós vamos abrir para falas e para contribuições, porque é muito importante ouvir a percepção de quem está nas cidades, que, afinal de contas, é onde a vida acontece, não é nessa coisa abstrata, o Estado, é na cidade que a vida acontece, para a gente poder construir a melhor audiência, com a maior participação da sociedade, com as opiniões, com as críticas, com as sugestões, com os elogios, que a gente precisa dar para essa manhã ser, de fato, efetiva. Então, eu queria chamar para a mesa o senhor Diogo Andrade Vieira, que é controlador-geral do município de Divinópolis e vem representando o prefeito Gleidson Gontígio de Azevedo. Convidar também o vereador Ademir José da Silva, da Câmara Municipal de Divinópolis. O Lauro chegou? Está marcado aqui que ele chegou? Ali que veio? Cadê ela? E cadê o Lauro? Convidar também, pessoal, o Raimundo Nonato Xavier de Andrade, presidente da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Divinópolis, o Celso Fonte Boa, que é morador da comunidade Chácaras Campo Grande, próximo ao local do aterro sanitário, a Letícia Arruda Pereira, proprietária do terreno, ao lado do aterro sanitário, o Célio Cabral de Souza Júnior, que é secretário executivo do Cia Centro-Oeste, o nosso promotor, Lucas Silva Greco, está presente online, participando com a gente online. Bom dia, doutor Lucas. A Camila Esteves Leal. A Camila Esteves Leal, que é chefe regional de regularização ambiental do Aldo São Francisco Supran, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM. Não é isso. Não é isso. Está fora. Não está aqui. Não está no céu. A Alice Libânia Santana Dias, que ia participar online, mas nos brindou com a sua presença ao vivo. Bom dia, Alice. Ela está aqui representando a Superintendência de Resíduos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. E, por último, vai participar remotamente o Ricardo Arantes, assessor da Secretaria Junta de Infraestrutura Social e Urbana da Casa Civil do Governo Federal. Também está online com a gente. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo e obrigada por topar participar dessa conversa com a gente. Pessoal, só fazer uma rápida introdução e um combinado para que a nossa audiência consiga fluir da melhor forma possível. Eu quero reiterar os agradecimentos pelo tempo de todos os senhores que estão aqui para a gente poder ter essa conversa. O vereador César Tazan também chegou. Bom dia, vereador. O senhor pode se assentar onde o senhor preferir. O vereador Lauro também nos brinda com a sua presença. Bem-vindos. Ambos do município de Divinópolis. Nós só precisamos combinar o nosso tempo de fala. Eu queria solicitar, por favor, que a gente utilizasse até 10 minutos do nosso tempo de fala. Porque nós temos muitas participações. Uma mesa muito prestigiada com participação da sociedade civil, com participação do poder legislativo, participação do poder executivo, dos nossos órgãos de controle, do governo federal. Então, é uma mesa em que ouvir todo mundo é o mínimo que a gente quer. Porque todo mundo, com certeza, tem muito a acrescentar para essa discussão. E, antes de tudo, eu só queria fazer uma introdução sobre esse assunto. Eu estive vereadora no município de Divinópolis. Alguns que estão aqui acompanharam isso de perto, outros não. Enquanto eu fui vereadora no município, nós tivemos uma luta muito grande em relação à situação do aterro controlado da cidade. Então, eu quero começar parabenizando a cidade por topar enfrentar essa situação. E aí eu acho que a gente discorda sobre a forma. Mas enfrentar a situação é muitíssimo importante, porque nós temos, de fato, um aterro que precisa de adequações. Um aterro que está próximo de áreas de rio. Um aterro que está com as suas questões de drenagem, as suas questões da manta, que fazem com que o Chorume escorra e não chegue direto ao lençol freático com problemas. As lagoas de Chorume não são tratadas. E eu estou trazendo a situação de Divinópolis por dois motivos. Primeiro, porque eu fui vereadora lá. Não tive a alegria de ser vereadora em nenhum dos outros municípios do nosso consórcio. Então, é a situação que eu conheço melhor. E, segundo, porque vem justamente de Divinópolis a viabilidade financeira do consórcio, já que é a nossa cidade que produz 170 toneladas de lixo por dia, que compreende quase 40% do montante anual de toneladas com que o consórcio está se preparando para poder lidar. Então, sem Divinópolis, a viabilidade financeira do consórcio cai expressivamente, os números trazem isso. Então, eu acho também que isso justifica a presença maciça da cidade aqui nessa discussão. dizer também que a questão do lixo não é uma questão resolvida em praticamente nenhuma cidade. É um desafio colocado. Um desafio colocado para que a gente consiga integrar os resíduos diversos. Aí a gente tem o resíduo da construção civil, o resíduo da saúde, o resíduo domiciliar, o resíduo que a gente tem com questões químicas e industriais. E a gente tem vários olhares para poder abordar essa questão. É preciso olhar a questão dos trabalhadores da reciclagem, por exemplo, que conseguem colocar a política nacional de resíduos sólidos em êxito, com dinheiro no bolso, com dignidade e com transformação de vidas. Mas é preciso olhar também como que a gente consegue fazer com que os resíduos que não são recicláveis gerem o menor dano possível ao meio ambiente. Aqueles resíduos que não têm jeito, por melhor que a associação seja, por mais que a população separe seu lixo, não vai ter jeito. Tem resíduo que tem que ir para o aterro. Então, o que a gente pode fazer para que esse resíduo não gere um dano imenso ao meio ambiente, não gere um dano permanente, não prejudique os nossos filhos, os nossos netos, todos aqueles para quem a gente está tentando todo dia construir uma cidade e um Estado melhor. Então, é uma questão complexa, é uma questão delicada, uma questão que veio à tona e ganhou visibilidade nos últimos meses. E a gente entendeu, Diogo, que era importante que a Assembleia de Minas se envolvesse. E era importante por dois motivos. Primeiro, porque nós temos a política estadual de resíduos sólidos. Então, Minas Gerais tem a sua digital e tem o seu entendimento de como o resíduo sólido deve ser tratado. A gente deixou esse escrito, tem força de lei. E, por outro motivo, nós também entendemos a importância da nossa participação enquanto Assembleia de Minas Gerais, porque é um assunto que envolve mais de 30 municípios. O consórcio hoje, se eu não me engano, tem 33 municípios consorciados, abrange uma área de quase 600 mil habitantes. Se eu estiver errado, o Célio me corrige na fala dele. Mas a gente tem, então, a oportunidade de falar sobre um assunto que pode impactar muita gente. E, se a gente fizer certinho, pode impactar positivamente muita gente. Mas, se a gente fizer errado, a gente pode prejudicar a vida de muita gente. E eu entendo que, como os donos da caneta da vez, seja quem está no Poder Executivo, seja quem está no Legislativo, seja quem está como sociedade civil brigando para ser ouvida, o dono da caneta do momento tem que ter esse compromisso de se comprometer a entregar o melhor resultado possível. Porque a minha grande preocupação, e aí fechando a minha fala, é porque a gente está falando de um contrato de 20 anos extensivo para mais 15. É isso que está na apresentação, pelo menos. Revista a cada cinco anos. E eu tenho muito receio de nós assinarmos algumas coisas e prefeitos assinarem algumas coisas porque estão sendo pressionados e precisam assinar, e precisam resolver, e, de fato, precisam. A Política Nacional de Resíduos Sólidos precisa ser cumprida. Ninguém aqui está defendendo que ela não seja. Mas a gente tenha, daqui a dez anos, alguns candidatos a vereador fazendo vídeos, xingando, e quem é de Divinópolis vai entender o que estou falando. Como hoje xinga-se a Copasa, como hoje xinga-se a Transcid, como hoje xinga-se outros objetos de contratos que foram feitos de longo prazo, sem adequada discussão com a sociedade, em que o dono da caneta da vez mergulhou as pessoas numa decisão sobre a qual elas mal sabiam ou elas sequer conseguiram se manifestar e serem ouvidas, e as consequências têm que ser colhidas por anos e anos por gente que não tem nada a ver com essa história, que não tomou essa decisão, que não concorda com essa decisão, ou que até concorda, mas queria colocar seu toque ali, seu toque aqui, modificar alguma coisa para que ficasse melhor. Nessa mesa, a gente tem pessoas com várias visões. Tem gente que está 100% a favor do que foi proposto, tem gente que está 100% contra o que foi proposto, e tem gente como eu, que já quero deixar a minha opinião aqui, que entende que o que foi proposto, se tiver alguns ajustes, pode ser positivo. Se tiver algumas modificações, pode ser positivo. Porque a questão do lixo precisa ser resolvida. Agora, precisa ser resolvida com uma transparência que, infelizmente, nem esse documento, nem esse aqui, que é tão grande, tem 327 páginas, que eu tive dó da Assembleia e não imprimi não, está no tablet. Nem esse aqui explicam. Então, eu espero que a gente consiga ter clareza sobre tudo. A fala do Célio é muitíssimo aguardada para que a gente consiga entender o que o Cias tem a propor para os cidadãos, para os coletores de material reciclável, para a sociedade como um todo, porque são os primeiros que devem ser atendidos. O Ministério Público representa os interesses da sociedade, doutor Lucas, e tem que ser muitíssimo considerado. Mas, se a sociedade grita do outro lado que aquilo não é o interesse dela, talvez a gente tenha que abrir o nosso ouvido e ouvir com atenção, porque pode ser que tenha alguma coisa certa ali sendo dita. Então, eu queria começar ouvindo, gente. Estão lembrando que eu pedi 10 minutos de fala para cada um, por favor. E eu queria começar ouvindo, se todos concordarem, o secretário-executivo do Cias, o Célio Cabral. Pode ser, Célio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, deputado Alohan. Bom dia a todos da mesa. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Realmente, deputada, concordo plenamente com a sua fala de que a gente precisa ter esses espaços para discutir a proposta. Tanto é que essa é a segunda audiência que a gente participa. Nós fizemos uma audiência pública em Divinópolis, em fevereiro, para exatamente buscar fazer essa discussão com a sociedade civil organizada de um projeto que é tão importante para o futuro de toda uma região, que é a região centro-oeste. Bom, deputado, mas antes, se me permite, só queria contar um pouquinho sobre a história do consórcio e como nós chegamos até aqui hoje e esclarecer talvez alguma desinformação que, por acaso, tenha surgido ao longo do processo, acho que é uma oportunidade interessante para esclarecer. Bom, o Cias, como a deputada Alohana disse, ele é um consórcio formado hoje por 30 municípios da região centro-oeste do Estado, que se juntaram com o desafio enorme de discutir a questão da gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos, que é um problema histórico, não só da região centro-oeste, não só do Estado de Minas, não só do país, é um problema do nosso planeta, como tratar de forma adequada a questão de resíduos sólidos, e a dificuldade que os municípios encontraram de resolver esse problema de forma isolada, de forma individual. Nós temos pouquíssimos exemplos de sucesso de municípios que, de fato, conseguiram tratar essa questão de forma isolada e com êxito. Então, o consórcio Cias, ele trouxe essa solução consorciada, o consórcio participou de um edital que foi lançado pelo Fundo FEP, que é o Fundo de Apoio a Privatizações e Concessões do Governo Federal. A gente tem aí o Ricardo Arantes, participando de forma online, representando a PPI do Governo Federal, ligada à Secretaria Civil da Presidência da República, que é quem coordena o Fundo FEP. E por que esse fundo foi criado? Porque percebeu-se que 90% das iniciativas de concessões do país não tinham sucesso. E precisaria de uma iniciativa neutra para conseguir fazer com que esses projetos andassem da forma correta, como a deputada colocou, de uma forma que seja construída prezando por todos os preceitos da legislação sobre concessões. Então, o fundo foi criado, a Caixa Econômica Federal é a gestora desse fundo, foi lançado um edital há quatro anos atrás, o CIS foi aprovado em primeiro lugar no país para conseguir os recursos para realmente fazer os estudos que precisariam ser feitos para chegar na proposta que a gente tem hoje. Então, deputado, esse trabalho vem sendo construído há mais de dois anos, de forma técnica, temos uma equipe de mais de 20 pessoas com representantes do governo federal, da Caixa Econômica Federal. Eu acho que vale destacar muito o papel da SEMAD aqui na presença da Alice Santana. A SEMAD está acompanhando, para e passo, o desenvolvimento desse trabalho. Então, não é algo que a gente traz aqui sem uma discussão, sem um embasamento, sem uma reflexão profunda ao longo desses anos. Talvez alguns aqui tenham tendo a oportunidade de participar agora dessas discussões. Que bom que isso está acontecendo, mas essas discussões já vêm sendo feitas há mais de dois anos, com um grupo técnico que foi formado, por representantes de todos os municípios, os catadores sendo envolvidos o tempo todo. Estou vendo ali a dona Madalena, a nossa referência nessa agenda de inclusão dos catadores na pauta, porque essa é uma premissa do nosso projeto. Então, os catadores foram vidos o tempo todo, em reuniões individuais, fizemos oficinas lá em Divinópolis, com a Associação de Catadores, para exatamente propor algo que tenha como base a coleta seletiva e o envolvimento deles. Então, essas reflexões vêm ocorrendo ao longo do tempo. Tivemos a Assembleia em Divinópolis, em fevereiro desse ano, para apresentar para a sociedade a modelagem. Eu acho que essa talvez seja a versão, deputada, dessa apresentação, você deve ter. E, a partir de lá, qual é o objetivo da audiência pública? Exatamente ouvir a sociedade, trazer opiniões, sugestões, críticas sobre o projeto etc. Nós absorvemos tudo isso, teve muita sugestão interessante, muita coisa legal que a gente pôde refletir sobre elas, e refizemos, então, uma série de adequações do projeto a partir de agora. E como está hoje a construção do nosso modelo? Primeiro, eu acho que é importante deixar claro que é uma concessão, ou seja, é diferente de uma privatização ou de uma parceria público-privada, em que o poder público participa do processo. Então, a gente concede aquele serviço, a iniciativa privada, durante o período de 30 anos, prorrogável por mais cinco, e a iniciativa privada, então, ela tem a responsabilidade por fazer toda a gestão, o transporte, a destinação final dos resíduos desses municípios. Como é uma concessão, a gente não define a rota tecnológica, acho que esse é um ponto importante para a gente esclarecer aqui. Nós fazemos um modelo conceitual, pegando as melhores experiências que a gente tem no Brasil, no exterior, é uma equipe técnica muito capacitada, que trabalhou nisso, ligada à FIP, a Fundação Institutos de Pesquisa de São Paulo, que foi contratada pela Caixa para fazer a modelagem técnica. Então, essa equipe vem trabalhando de como seria um projeto viável, então, vocês devem ter, quem teve acesso à apresentação, tem um mapinha com os pontos de transbordo, etc. Então, a gente define metas que a concessionária precisa cumprir em termos de desvio de resíduo, de tratamento daquele resíduo, e, a partir dali, a gente constrói essa rota referencial, que é utilizada, muito pelo futuro concessionário, para fazer a sua proposta, que vai ser feita lá na frente quando a licitação ocorrer. E a gente não define também nenhuma questão locacional, os pontos que foram indicados ali, como pontos de transbordo, etc., também, não são definidos previamente, até porque a concessionária, futuramente, ela vai ter a responsabilidade por fazer o licenciamento adequado, por negociar com os municípios, os locais, efetivamente, ela tem que cumprir as metas que a gente coloca, como, por exemplo, os municípios não podem transportar o resíduo por mais do que 50 quilômetros, a meta de desvio que ela precisa fazer entre resíduos que podem ir para o aterro, e o que precisa ser tratado em outras rotas que a gente define, de recuperação, reaproveitamento, geração de energia, envolvimento de catadores, e ela tem, então, apresentar uma proposta coerente com isso. Inclusive, deputado, um ponto que talvez eu vejo que é o mais polêmico, acho que é importante destacar isso também, o projeto não define nem mesmo uma área fixa onde vai ser a instalação da UVR, da Unidade de Valorização de Resíduos. Nós temos uma série de benefícios que o projeto gera para as cidades que vão receber essa unidade, e Divinópolis, por ser a maior cidade do consórcio, ela tem essa prerrogativa de fazer a indicação do local. Mas, do ponto de vista de edital, essa definição não é uma definição prévia, tanto é que qualquer iniciativa nesse sentido, independente de onde vai ser a futura Unidade de Valorização de Resíduos, ela tem que atender a todas as exigências de legislação ambiental. A Camila da Feanda está aqui. Todas as exigências que forem feitas a um empreendimento dessa natureza, independente de onde ele fosse instalar, é claro que ele vai ter que atender. Nós temos outros 30 municípios do consórcio que estão aptos também a receber essa Unidade de Valorização de Resíduos, mas, é claro, quão mais próximo você está do centro gerador do resíduo, melhor a viabilidade econômica do projeto. Então, é natural que se pense em uma modelagem em que isso esteja ali no centro de massa. Mas é importante destacar a diferença disso, pessoal, em relação aos atuais lixões que estão aí. Esqueça esse retrato que nós temos dessas realidades. Todo o nosso esforço está sendo feito para acabar com essa realidade. E isso vai acabar nos 30 municípios que participarem efetivamente da concessão. Não vai existir mais, em nenhum município desse, os lixões como a gente vê hoje. São verdadeiras unidades de valorização de resíduos que vão receber esse resíduo, que vai passar previamente por todo um trabalho de incentivo à coleta seletiva. Acho que é importante deixar isso claro, como vão ser envolvidos os catadores. O nosso projeto, inclusive, foi reconhecido pelo próprio Ministério Público, pela CIMOS, como a primeira iniciativa do Brasil que tem um trabalho sério e que ele tem como base o envolvimento dos catadores no processo. Nós definimos ali um percentual da receita da concessionária que vai ser destinada para que a gente possa contratar os catadores pela prestação do serviço de coleta seletiva que vai ser feito por eles. Eu acho que nada mais justo do que remunerar os catadores pelo serviço, porque é um serviço que ele está prestando e que a prefeitura ou a iniciativa privada teria que estar executando. Então, por que não remunerar os catadores? Porque, pessoal, não sei qual o nível de envolvimento de cada um aqui com essa agenda, mas eu me envolvi de corpo e alma nesse projeto e muito com eles também. Quando a gente vai conversar com os catadores, é impressionante. Catadores lá em Santo Antônio do Monte, por exemplo, que estão trabalhando na associação recebem R$ 600 por mês. Como alguém consegue viver com R$ 600 por mês? É muito pouco. Não tem como se sustentar um projeto a partir disso. São verdadeiros heróis, realmente. E o preço só piora. O preço do papel é o mesmo que há cinco anos atrás. E olha o que a gente teve de elevação de custo de vida de todos nós aqui. Então, é preciso realmente reconhecê-los dentro desse processo, que fazem o trabalho aí. Inclusive reconhecer distorções históricas, que eu acho que existem em relação a esse grupo, que é tão importante. Então, o projeto tem três formas de envolvimento dos catadores. A primeira delas, que é muito importante, o projeto define R$ 32 milhões que vão ser destinados para a estruturação das associações de catadores. Nós nos comprometemos, inclusive, com o Ministério Público, de formar um grupo de trabalho que vai ser criado para definir a melhor alocação desses recursos, inclusive com a participação deles. Como eu digo o tempo todo, não sou eu que vou definir o que os catadores querem para eles. Eles que vão nos trazer a necessidade deles, e a gente vai alocar o recurso da melhor forma possível. E o mais importante é esse percentual da receita do consórcio, que chega a 5,32%, que vai ser dedicado à contratação efetiva deles. Então, eles vão prestar um serviço a nós pela coleta seletiva. Então, eles não vão ganhar mais só os 30 centavos ali, ou 40 centavos pelo quilo do papel. Eles vão ganhar também um valor, que vai ser o valor de mercado na época, pelo serviço prestado de coleta desses resíduos. Concluir, por favor. E só para concluir, então, desde a base social, passando pelas questões de envolvimento técnico, como eu disse, é um projeto que vem sendo construído há dois anos, e a gente convida realmente vocês para participarem disso, porque, às vezes, muitos aqui estão se envolvendo pela primeira vez nessas discussões. Aí, um outro ponto importante, deputada, em termos de benefício, independente de onde estiver localizada a UVR, como eu disse, a situação futura vai ser muito melhor do que a situação atual. Os municípios têm exigências legais para serem cumpridas, e o município em que for receber essa UVR tem também diversos benefícios em termos tributários e geração de emprego e renda. Vai ser o maior empreendimento de investimento privado na região centro-oeste nos últimos anos. A gente está prevendo aí um investimento na ordem de um bilhão de reais em termos de investimento e operação ao longo dos 30 anos. mais de 200 empregos diretos que vão ser gerados. A gente estima que empregos indiretos vão ser de três a quatro vezes mais isso, ou seja, de 600 a 800 empregos diretos gerados, e uma arrecadação municipal de ISS de aproximadamente dois milhões por ano. Então, a cidade que for receber a UVR, independente de qualquer que seja, ela tem realmente um benefício enorme, e, por isso, quem está no centro de massa tem essa prioridade, nada mais justo. Mas essa é uma discussão que vai acontecer ainda de forma madura, que, independente de onde for, vai precisar seguir todos os ritos e necessidades que vão ser colocadas pelos órgãos ambientais. Mas, como eu disse, uma coisa que eu garanto, a situação futura, independente de onde for, ser localizada a UVR vai ser muito melhor que a situação atual dos municípios. Está bom, deputado? E, enfim, permaneço aqui à disposição para tirar dúvidas, porque eu sei que o tempo é curto para entrar em todas as questões do projeto. Célio, tem certeza que você vai ser chamado para contribuir novamente? Muito obrigada. Só passando a avisar ao público que estão passando para fazer a inscrição. Vai começar agora a inscrição de fala. Lembrando que a gente vai abrir a fala ao final, gente. Dois minutos de fala para cada um, por favor. Agora, gente, eu queria só informar as autoridades que estão presentes que essa não é uma audiência que está organizada por autoridades, por ordem de autoridade, para falar do maior para o menor. A gente entende que, como os principais afetados são os cidadãos, a gente, logo depois do Célio, nós decidimos, enquanto equipe, organizar a audiência, chamar agora para a sua fala os cidadãos que estão aqui representando os principais impactados. Então, primeiro, eu queria convidar a Letícia Arruda Pereira, que tem um terreno próximo à região. Você mora perto da região também ou não? Porque o Célio só sei que mora. Mora também próximo à região. Já fez algumas manifestações no Ministério Público, não é? Então, eu gostaria que você trouxesse a sua fala, por favor, dentro do prazo de 10 minutos também. Por favor, Letícia. Pode puxar o microfone para pertinho de você. Tira a sua pasta, que aí ele vem. Isso. Bom dia a todos aqui presentes. Como eu já disse, eu não tenho muita familiaridade aqui, não. Eu e nem os moradores que estão aqui presentes, que são pessoas humildes e que tiveram que largar a sua residência. Muita gente nunca nem saiu dali da região, mas a gente vem lutando por um direito que é nosso. E aqui é a oportunidade que a Assembleia nos deu, a Lohana nos oportunizou de levar a realidade. Letícia, desculpe te interromper. Aqui é de vocês. Viu? Aqui é de vocês. Sim. Então, assim, eu queria, primeiramente, começar a falar um pouco de quem eu sou. Porque eu acho que a gente deve conhecer quem é a pessoa antes de entender por que eu estou nessa causa. Faz exatamente 40 anos que a minha família, que são moradores ali da região, e que a minha raiz é dali, cresceu e desenvolveu naquela área, antes do lixão estar naquele local. Então, nós estamos ali há muitos anos. E há muitos anos que sonhos, igual esse do meu pai aqui, estão só no papel. Estão saindo no papel. Porque existem algumas gestões que realmente não conseguiram resolver a problemática do lixão de Vinópolis. E, assim, eu estou tentando controlar as minhas emoções, sabe, Lohana? Porque, quando eu precisei realmente de vender o terreno do meu pai, de usufruir, por questão de saúde, meu pai faleceu nos meus braços e eu não tive recurso. Eu tinha um imóvel que não pôde ser vendido por causa de questões de documentos que foram travados lá dentro da prefeitura, protocolos que sumiram, desapropriaram a gente duas vezes, sabe? As duas desapropriações não fizeram desmembramento. E essas questões não foram resolvidas. Foi aí que eu cheguei ao ponto de chegar aqui. Porque foram muitas dúvidas. E aí eu falei, tem algum interesse público no nosso imóvel? Tem algum interesse? Porque a gente tem um imóvel que a gente não desenvolve. E aí, com a minha família sofrendo há anos, protocolando, fazendo denúncia, instaurando denúncia, algumas denúncias foram arquivadas. E aí eu falei, vou começar de novo, vou lutar de novo, porque era o sonho do meu pai. E, assim, ele não pôde nem realizar o sonho de fazer a casinha. Está vendo? Esse sonho era dele, Lohane. Era o sonho de fazer a casa dele. E ele não pôde realizar esse sonho por interesses públicos. Entendeu? Eu entendo que o interesse agora, igual as respostas que eu tive da gestão, que é um interesse particular meu. Mas eu fui levar a fundo aos moradores da região. que nós temos voz. Vocês aceitam, gente, a situação do jeito que está? Vocês aceitam a extensão? Porque, para mim, a extensão de lixão é aumentar a vida útil do novo aterro, que não é aterro, é lixão. Entendeu? Eu tenho documentos, o meio ambiente que confirma que lá está tudo irregular. Então, assim, é uma questão que já era para ter resolvido há muitos anos. Porque tem leis. Tem leis que protegem e proíbem lixão dentro da cidade. E tem cidades vizinhas que já se desenvolveram nessa área. E tem aterros controlados e tudo mais. Divinópolis ainda está nessa, de lixão, dentro da cidade. E aí, o que os moradores me disseram? Não, Letícia. A gente não sabia do que estava acontecendo. A gente tem esperança de que isso aqui ainda vai sair daqui. Porque nós, moradores da região, estamos sendo o lixão de Divinópolis. Nós estamos sendo tratados como lixo. É isso que eles estão dando para a gente. A nossa região não desenvolve. O padre Euclides, que é uma pessoa renomada ali na região, e ele lutou para desenvolver aquela área, que é o Complexo de Etsemene, que é um movimento muito bacana, que salva muitas vidas. E o padre Euclides lutou muito para trazer escola, para desenvolver região, para linha de ônibus que não tem. E aí, foram surgindo essas dúvidas. Gente, mas por quê? Por que essa área não desenvolve? Por que ainda existe um lixão dentro da cidade de Divinópolis? E aí, de tantos porquês e dúvidas, eu fui atrás. Eu rodei na prefeitura, não foi, Fernando? Eu rodei na prefeitura. Eu tive respostas da prefeitura, porque eu estava incomodando todo mundo dentro daquela prefeitura. Realmente. Porque eu estava com o direito, eu estou com o direito ferido de propriedade. Há muitos anos. Entendeu? Eu precisei, e pela dor, gente, eu precisei perder o meu pai para me adquirir conhecimento e Deus me dar a resposta. Entendeu? Eu estudei, eu me preparei, e, graças a Deus, eu tenho as respostas até onde eu posso ir. Atrás dos meus direitos, que estão sendo feridos, sabe, Lohana? E eu acredito que hoje eu não estou aqui defendendo só os meus direitos, e sim dos cidadãos que estão ali, não só dos moradores, mas de Divinópolis. Que realmente estão... Está muito bonito as coisas no papel, sabe, Lohana? Muito bonito. Mas não tem transparência. Infelizmente, a realidade que está lá no local... Eu queria convidar vocês para passar uma noite lá, dormir lá, sentir o gás tóxico que chega nas nossas casas. Entendeu? Sentir a realidade, que é uma realidade que já era para ter resolvido há anos. Entendeu? E agora, eu espero que a gente tenha uma solução efetiva. Porque do papel, tem muitos. Papéis, tem muitos. E a realidade? E os moradores que estão lá sofrendo? E o meio ambiente? Porque lá tem nascentes que abastecem o rio Pará. Denúncias? Foram muitas. Muitas. Não foi só a minha, não. Da minha família, de anos. Entendeu? E respostas, que a gente não tem há anos. Eu estou com uma família ali, que viveu, criou, amou cada pé de manga que tem naquele lugar. Entendeu? Eu estou com famílias aqui que se alimentam e bebem uma água contaminada. E o que eu estou falando é de acordo com parecer técnicos. De acordo com laudos periciais que eu tenho. Se vocês puderem mostrar a imagem aí, eu queria que vocês mostrassem a imagem da realidade do nosso lixão. A realidade. Quando eu levei a questionamento dessa gestão, e o meu tio estava presente nessa reunião, se tinha perigo de desabar o lixão ou estourar o chorume, as paredes. Ali vou te mostrar muita realidade. Essa é a nascente, tá, gente? No fundo do nosso terreno ali, olha a cor da água. Essa água aí é uma água improdutiva para consumo, porque a gente tem análise dessa água. Então, assim, será que é só nós que estamos bebendo dessa água? Porque lá tem dois poços artesianos da Copasa, no fundo do lixão. Então, essa realidade aqui afeta Divinópolis. Essas doenças infectosas que estão aí, que o pessoal fala, está afetando a saúde, é dengue, é dengue. Será que é só dengue? Alguém já fez uma análise da água que você bebe? Porque eu fiz. Espécie de verme tem mais de 38. Agora a gente bebe ferro, chumbo e tudo mais. Um lençol freático todo contaminado. Aí, eu fui vender o meu terreno, sabe o que eles me disseram, querida Lohana? Porque se eu estava montando uma granja de urubu, essa é a realidade que a gente vive. E essa realidade poderia ter sido resolvida há anos. Porque, quando eu estive presente na audiência, na assembleia, eles disseram para mim que teria como estar fazendo o transbordo do lixo para a Bambuí ou para a Betim, que é o que já deveria ter sido feito há anos. Eu descobri isso nessa audiência. E aí, quando eu comecei a ir a fundo e questionar por que não fazem o transbordo daqui para os aterros controlados, que já podem tratar do nosso lixo, eles disseram que era muito tonelada, que não tinha como levar. Mas eu fui atrás dos proprietários, dos aterros. E eles disseram que era um plano caseiro mais barato e saía mais rápido. A solução já tem há anos, gente. Já tem há anos que a gente já vem sofrendo. E olha lá, olha lá. Eu quero que vocês olhem as autoridades que estão aqui, que representam a gente. Olhem para aquele painel, gente. Aquela ali, é o chorume que não podia estar evasando do lugar. E já está. A realidade já está acontecendo. Vai acontecer igual o Brumadinho, não é? Será? Vocês vão esperar. Porque, assim, a gente está tomando as devidas providências, Lohane. Denúncias têm. Inclusive, eu agora, as coisas estão surtindo efeito. Não surtia. Algumas denúncias foram arquivadas. Mas agora as denúncias estão surtindo efeito. Eu vi que eles juntaram nas cinco ações populares que tem. Só que estão conclusos para a sentença. Mas será que multa por autoinflação vai socorrer o meio ambiente ali? Vai socorrer a população? O município ser multado? Não vai. Não vai. Entendeu? Essa solução a gente não quer. A gente quer a desativação do lixão. Eu quero que vocês levantem os cartazes, os moradores, porque a vontade de vocês prevalece. O poder emana do povo. E nós não aguentamos mais lixão. Nós não aguentamos mais essa realidade dentro de Divinópolis, afetando a saúde pública, afetando toda a população. Não é só nós mais, não, gente. É questão de empatia. Vocês não sabem a água que vocês bebem. Vocês não sabem a realidade que é Divinópolis. E, assim, o primeiro lugar que a gente tem que cuidar é dentro da casa da gente. Não é, gente? É a família da gente. A minha filha, com um ano de idade, ela deu uma bactéria no intestino. E ninguém sabia o que era. Eu levei ela para o hospital. Ela ficou internada uma semana. No primeiro Natal dela, ela passou no hospital. Aí eu descobri que era a água que a gente bebe. Entendeu? Então, assim, essa realidade é uma realidade que precisa expandir para muitas pessoas. Porque se a gente não cuidar do meio ambiente, se a gente não cuidar da nossa saúde, e principalmente da nossa família, se eu estou aqui, é porque as pessoas que acreditam no meu potencial estão me dando credibilidade para representá-los. Entendeu? E Deus no comando. Eu queria mostrar também, eu queria que vocês postassem para mim, as denúncias que eu fiz, o laudo pericial, que estão aí, que confirma. O laudo pericial, onde fala que lá não tem licença para estar funcionando de forma irregular. E lá, esse laudo foi feito por um engenheiro. E esse laudo está em uma das ações que a gente moveu de indenização e não recebemos. De todos os pontos que a gente foi prejudicado, a gente não recebeu ainda, mas foi um laudo favorável, acredito que fala das irregularidades do atual lixão, e que nunca foi um aterro, eu queria que vocês mostrassem também. Esse aí é o laudo. A parte que eu grifei, sabe? Informa sobre a licença. Isso aí foi uma resposta do órgão ambiental, da fiscalização que foi feita, pelo pessoal do Supran, que fizeram a fiscalização atualmente, informando a atual situação do aterro, que não é aterro, que fala que não tem as devidas licenças e está de forma irregular no local. Só que aí, desde essa audiência, no dia 29 de fevereiro, que eu questionei com o senhor Célio, com o pessoal lá, aonde que ia ser... Então, aonde que ia ser o atual aterro? Porque ali a gente já vem sofrendo há anos, e, de acordo com as leis, ele tinha que ser recuperado daquela área e não degradar mais. E aí ele disse para mim que não tinha o local certo ainda. Então, assim, quando ele disse que não tinha o local certo, aí eu fiquei despreocupada. Nossa, então, realmente não vai ser ali, porque a realidade, de fato, é que eles já estão cavando buraco. Não sei se tem as fotos aí, eles já estão preparando a área. E, de acordo com a reunião que eu tive lá, a Janete disse que ainda não tem estudos. Estão fazendo o estudo, mas ainda não tem contrato, não tem nada firmado. Mas, assim, o local que essa gestão indicou é lá. Foi bem claro. Todo mundo saiu lá da reunião com essa percepção de que o local é lá. E a realidade é que já estão preparando uma nova área que, para mim, é aumentar a vida útil do atual lixão. Só que ali tem moradores, tem uma comunidade, tem muita gente que está pedindo socorro. Letícia, muito obrigada pela sua contribuição. Eu só queria te dizer que, assim, enquanto eu era vereadora, eu fiscalizei o aterro de Divinópolis umas quatro vezes. A Bruna, que está aqui, minha assessora... Cadê a Bruna? A Bruna foi ali fora. Coitada da Bruna. Ela é farmacêutica, mestre na área da saúde. O que essa menina estudou de legislação ambiental para me ajudar no gabinete de vereadora a fazer as fiscalizações não foi brincadeira. Numa das fiscalizações, a coisa foi tão escandalosa, primeiro que a prefeitura queria me negar a entrar. Só que, graças a Deus, Deus me fez com um tupete alto. Eu falei, eu vou entrar. Vocês chamam a polícia para mim, vocês sabem o que vocês quiserem, mas eu vou entrar. Eu entrei. E, quando eu entrei, eu vi que tinha as piscinas... Porque faz a coleta, essa parte do aterro está certa. Eles colocaram a manta para coletar e o chorume do lixo não ir direto para o lençol freático. E tem os drenos, eu não sei se vocês conseguem imaginar, são como aqueles tubos grandes da Copasa que colocam para esgoto e também na rede de drenagem na rua. E tem os drenos que são colocados em pé, com um monte de pedra, para poder filtrar o chorume e o chorume ser canalizado para as piscinas de chorume, onde, teoricamente, é feito o tratamento. O tratamento biológico, o tratamento químico, e aí todas as outras coisas. Aí eu tentei pedir o laudo de todas as vezes que foi feito o tratamento nas piscinas. Não existia laudo. Aí eu tentei chegar... Desculpa, Demir. Tentei chegar até as piscinas. Não era possível chegar até as piscinas de tanto mato que havia. Tinha crescido árvore. E as nascentes. Entre as piscinas e as nascentes e o local do efetivo depósito do lixo, que é onde o aterro está. Então, como que o tratamento era feito, sendo que o tratamento é feito no local, não tem uma rede que leva os compostos químicos até lá. Ele é feito jogando os ingredientes, todos os componentes ali no local. Como que chega até lá? Como que o servidor da prefeitura que faz a manutenção chega ao local? Não tem como chegar, porque tinha tanto mato, tanta árvore, tanta coisa. Parecia, de fato, uma mata nativa de cerrado ali. E aí a gente também encontrou uma outra irregularidade, que foi o depósito dos resíduos da limpeza urbana. Do mato, da poda de árvore, de todos os resíduos da limpeza urbana. Tem fotos de tudo isso, foi feito denúncia de tudo isso, foi feito registro de tudo isso, o Ministério Público arquivou. É até interessante a gente colocar isso aqui. E aí a gente percebe que essa situação está colocada e anunciada há muito tempo. E se a prefeitura disse, ou o consórcio disse, na audiência do dia 29, que não há local decidido ainda, inclusive no dia 29 de junho, o prefeito de Divinópolis fez um vídeo dizendo que pode ser em Divinópolis, como pode ser em outro local, eu preciso dizer que essa informação não condiz com as informações dadas pela própria prefeitura. Porque, afinal de contas, no dia 12 de setembro de 2023, a própria prefeitura, em comunicação ao Ministério Público, nos autos do processo, colocou que, de forma conjunta com o Cias, o município de Divinópolis está realizando o levantamento técnico para viabilizar a aprovação ambiental com o Estado de uma área de 300 mil metros quadrados no local complexo da ferradura, onde você disse, Letícia. Então, o vídeo do prefeito do dia 29 de junho é uma inverdade, quando a gente compara com o que a própria prefeitura escreveu num documento oficial, que, afinal de contas, na administração pública é o que vale. Não são os nossos vídeos, não são os nossos áudios, o que vale na administração pública são os documentos que a gente assina. Então, eu queria chamar para a sua contribuição o Celso Fonte Boa, que é morador da comunidade Chácaras Campo Grande, que também fica próximo ao local do aterro sanitário. Gostaria, primeiramente, de agradecer a você, Lohana. Agradecer a você, Lohana, incansável deputada nossa. E cumprimentar a todos aqui presentes. Muito obrigado. Para mim, é uma honra estar aqui, no alto dos meus 65, primeira vez que eu participo de uma audiência com poder de fala. Então, para mim, é muito importante. E, a princípio, eu gostaria de lembrar, Ocelio, que, quanto a questões técnicas do Cias, eu não tenho a menor dúvida. Eu acredito piamente. Mas, nas questões já de informações, eu vejo que tem muita coisa falha no documento. Uma delas, você afirmou para a gente, em uma reunião, através de vídeo, de videoconferência, que a empresa ganhadora do certame seria a empresa que iria escolher o local, determinar o local. No documento... Eu vou ter que ampliar aqui um pouquinho. No documento, principais diretrizes, metas, propostas pelo PMSB e o PGIRS. Divinópolis. A curto prazo, escolher o local apropriado para a construção de um aterro sanitário, levando em consideração todos os critérios determinados pelas normativas vigentes. Então, quer dizer, isso aqui está no documento do Cias. E você disse para a gente que quem vai determinar isso é a empresa ganhadora de um certame. Então, é igual disso, nas questões técnicas, eu acredito piamente. Mas está faltando aí algumas informações, alguma clareza nessa coisa toda. Bom, falando em questões técnicas, eu gostaria também de buscar aqui algumas questões. E uma delas é que está sendo alardeado em Divinópolis, que Divinópolis vai ter uma usina de lixo. O que a gente entende por usina é um processo de transformação. Eu pego a cana e transformo em açúcar e álcool. Eu pego o minério e transformo em ferro, gusa, em aço, em laminados e vai por aí afora. Eu pego a água, transformo a força da água em energia elétrica. Aí nós temos usina hidrelétrica, usina siderúrgica, usina de cana-de-açúcar. O que está chegando em Divinópolis não é uma usina, definitivamente não é uma usina. Não existe nenhum processo de transformação. Existe um processo de tratamento do lixo, que deram um nome bonito de UVR, que, na verdade, não passa de uma triagem, uma triagem sofisticada, com várias células de carga, células para tudo quanto há, triperes e esteiras, enfim, muita coisa. É um processo sofisticado, eu concordo. E acredito que, tecnicamente, vai funcionar muito bem. Mas, de antemão, eu já falo que deve funcionar longe da gente, longe do centro urbano. Porque, inclusive, eu notei que nos galpões tem pressão negativa. E a pressão negativa nada mais é do que para eliminar que o cheiro vá para o entorno. Então, quer dizer, o cheiro não, o mau cheiro. Então, tem muitas questões dessa natureza que a gente deve observar e deve mesmo mostrar para a sociedade, ser claro que tudo que está sendo implantado ali não é nenhuma maravilha como está sendo alardeado, a questão da usina do lixo. Isso não existe. Um outro processo, ainda na questão técnica, eu sei que na UVR tem lá uma sofisticação danada e eu gostaria de saber, depois de você, eu gostaria de saber, depois de você, se existe algum processo de lavagem dentro desse sistema da UVR. E, se tem esse processo, o que é feito do efluente formado? Ele vai gerar mais chorume? Como é que funciona isso? Quando chega, qual a capacidade de recebimento de lixo? Por exemplo, vai chegar a 300 toneladas de lixo para ser processado pela UVR. E qual é a capacidade de processamento dessa UVR? Ela tem a mesma capacidade de chegada? Se não tem, como é que vai ser? Vai ficar com lixo acumulado do lado de fora? São informações que a sociedade tem que saber, porque nós temos que saber com o que nós estamos lidando. Na verdade, o que se tem hoje é a imagem da coisa mais linda, é como se estivesse levando para lá uma praia do Caribe. E nós sabemos que não é. Eu tenho algum conhecimento técnico e eu sei que a coisa não é tão linda assim. Bom, saindo dessas questões técnicas, eu gostaria de falar um pouco sobre a localização. Essa localização, hoje, ela está determinada pela prefeitura no complexo da Ferradura, em Divinópolis. É um local que já foi castigado por 50 anos. E eu penso assim, se o consórcio e a empresa ganhadora do certame acatar essa indicação da prefeitura, ela passa a ser corresponsável por todos os crimes que existem ali. E não são poucos, são muitos, são muitos. Eu moro próximo a Lagoas, que estão completamente contaminadas, completamente tomadas, nascentes que já não servem para mais nada, sem contar as nascentes que já morreram por ali, que já secaram, que já foram, enfim, já foram exterminadas. E aí... Oi? Ah, tá. Então, eu vi no plano de vocês que Divinópolis tem 708 mil quilômetros quadrados. E eu acredito na capacidade de vocês, da prefeitura, do poder público, de dentro desses 708 mil quilômetros quadrados, vocês conseguirem 10 hectares para implantar um aterro sanitário. Qual que é o problema? Por que tem que ser socado no nosso nariz? Por que tem que ser debaixo das nossas barbas? Em 708 mil quilômetros quadrados, vocês têm capacidade, vocês têm conhecimento. É possível, sim, criar um cinturão denso, um cinturão verde, para proteger o bioma externo, para fazer, para tirar do nariz da gente aquela coisa horrenda, aquela coisa horrorosa. Eu acho que, quando chega no ponto que chegou ali, nós já estamos não só degradando o meio ambiente, como degradando o humano, a raça humana, a dignidade humana. Não pode mais aquilo ali, não pode. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Nesses últimos dias, nós ouvimos vários relatos. Nós ouvimos... Realmente. É porque eu estava me ouvindo. Nós ouvimos vários relatos. Muitos deles relatos emocionantes, relatos que quase fazem a gente chorar. E muitos, com um pouco mais de sensibilidade, chorariam tranquilamente. Um em especial me chamou a atenção, que foi o relato que me permita citar o nome, o Miguel, eu não sei se ele está por aqui. Ele fala, ao final do relato dele, o seguinte. O que aconteceu comigo aqui é o mesmo que aconteceu com o pessoal do Rio Grande do Sul. Porém, eles tiveram a casa levada, mas ficaram com a terra. Ele perdeu a casa e a terra. Aí eu criei, vendo esse relato desse cidadão, desse senhor, eu criei na minha cabeça um take, gostaria que vocês criassem o mesmo. Faz aí um filminho. Imaginem vocês, família, em casa, nas rotinas diárias da vida, chega um cidadão, bate a porta, é um oficial de justiça, entregando um termo de desapropriação. De imediato vem a pergunta, mas por quê? E a resposta é, nós precisamos que você saia para que entre aqui o lixo da cidade. Você já pensou o nível de degradação humana nisso? A condição psíquica dessas figuras, dessa família? A que nível eles foram expostos? E isso acontece, aconteceu, aconteceu aqui. Aconteceu lá, aconteceu lá, aconteceu em várias famílias da região. A prefeitura hoje tem um terreno lá, agradeça a desapropriação dessas pessoas. Agradeço aos migueis da vida, às luísas da vida, às marias da vida, perderam tudo. Isso não é mais aceitável. E eu penso assim, em prol dessas pessoas e da nossa dignidade, eu peço que, definitivamente, Letícia gritou aqui, falou aqui sobre o grito de socorro, eu peço que, definitivamente, tirem da garganta esse submisso grito de socorro e gritem, alto, em bom tom, um grito imperativo, um grito de ordem, lixo nos nossos quintais, nunca mais, não, nunca mais, não é mais possível. Chega, chega. Vocês têm condição de levar esse lixo para 708 mil quilômetros quadrados. por que, debaixo do nosso nariz, isso não será permitido, nós não vamos permitir. E, se vocês quiserem levar isso para lá, vocês são coniventes e corresponsáveis por todos os crimes que estão sendo cometidos lá. Todos, sem exceção. Porque, a partir do momento que você assume aquilo ali, os crimes são também de vocês. Eu acho que chega. A minha fala era essa, peço desculpas se me alterei, mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Celso, muito obrigada. Para a gente concluir essa primeira parte de manifestações, tanto dos cidadãos, quanto também de outro grupo muito importante, que são os catadores, coletores de material reciclável, eu queria convidar o Raimundo para a sua fala. Mas, antes disso, eu preciso dar dois recados importantes, Raimundo. Um é registrar algumas presenças muito chiques. A presença da Ângela Rosane de Oliveira, do INSEIA, a presença da Madalena, que toda vez que alguém me pergunta assim, você conhece a Madalena? Eu falo, quem não conhece a Madalena? A Madalena do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, o diretor de operações da Secretaria Municipal de Serviços e Operações Urbanas de Divinópolis, Rodrigo Assis, e o Fernando Henrique, assessor especial do prefeito de Divinópolis. E eu também tenho um recado importante para dar, porque eu sei que aqui hoje tem algumas pessoas que são pré-candidatos a eventuais cargos. Então, gente, ninguém quer problema com a lei. Então, a presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos com temas eleitorais ou pedido implícito ou explícito de voto. Por favor, todo mundo, ninguém quer problema nessa vida. Então, agora sim, vamos ouvir o Raimundo para a sua contribuição. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Primeiro, eu quero agradecer a presença de estar me convidando para participar desse evento e agradecer a você pela bela iniciativa de nos doar ao município um caminhão para a coleta seletiva. É muito importante frisar isso, porque eu vejo uma batalhadora nesse sentido em prol do meio ambiente. Bom, falando em meio ambiente, eu vejo o seguinte. O meio ambiente é tudo que nós vivemos e, por isso, a gente tem que ficar em primeiro lugar o meio ambiente. O que está acontecendo é que não está trabalhando holisticamente o meio ambiente, ou seja, tudo em tudo. O que está fazendo, isso é há décadas, não é de agora, é de muito tempo. está fazendo um paliativo só com o meio ambiente, e o meio ambiente não aceita paliativo. Ou você faz paralelamente às questões ambientais, ou senão não faça nada. Porque o que a gente vê é as pessoas xingando, aumentando as vozes, mas não é isso que a gente tem que acontecer. Tem que acontecer as coisas a acontecer na questão ambiental. Nós temos lá uma coleta seletiva. Se bem, se a gente pode falar que sim é uma coleta seletiva, porque um caminhão para 250 mil habitantes é pouco. Então, se tem a lei da coleta seletiva, que se aplica a lei da coleta seletiva, se é para abranger a todos os catadores, vamos abranger a todos os catadores. O meu sonho é colocar naquele galpão vários catadores. Nós temos 300 catadores registrados no Cade Único, mas temos oito catadores trabalhando no centro de triagem. Para que dê sequência na coleta seletiva e trazer esses catadores para dentro do centro de triagem, é preciso que a coleta seletiva se desloque, se abrange a todos os catadores. É esse sonho que eu tenho que possa acontecer. E, no mais, muito obrigado a vocês e que todos possam ser bem questionados nessa questão, nessa reunião. Obrigada, Raimundo, por trazer a sua contribuição. Sempre bom te ouvir e sempre bom poder ser parceira dos avanços necessários para os coletores de material reciclável da cidade. Bom, agora, gente, a gente começa com algumas falas do legislativo da cidade. Eu queria convidar, para começar com a sua fala, o vereador Ademir, que eu sei que tem acompanhado de perto essa discussão. Em seguida, vou convidar o vereador César Tazan, depois o vereador Lauro, para trazerem sua contribuição. Bem-vindo, Ademir. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Senhores e senhoras... Foi cotando a minha fala. Esse povo aqui da consultoria da casa são bons demais. Então, eu posso te garantir que foi sem querer. Eu gostaria de começar a minha fala lembrando há 12 anos atrás, lá na cidade de Divinópolis. Há 12 anos atrás, em Divinópolis, nós recebemos um presente no apagar das luzes da atual gestão em 2012. Mais uma taxa de esgoto sendo cobrada para a população de Divinópolis, sem o efetivo tratamento. Há 12 anos atrás, o povo de Divinópolis paga uma taxa de lixo, de lixo, não, desculpa, de esgoto, sem ter esse efetivo tratamento. 12 anos. 12 anos. Sai do bolso de cada Divinopolitano essa taxa de lixo, que até hoje está aí assolando e cobrando, cobrando do Divinopolitano. Sabe, agora, mais uma vez, no apagar das luzes de uma gestão, nós estamos aí prestes a criar mais uma taxa de lixo, mais uma taxa agora, agora a taxa de lixo para o Divinopolitano pagar. Não presta aqui, senhor. A região toda, não é toda? Sim, quando eu falo de Divinópolis, é porque eu sou vereador de Divinópolis. Então, a gente... Isso aqui, no papel, é ótimo. No papel, é ótimo. Vai funcionar, que é uma beleza. Vai funcionar, que é uma beleza. Mas será que, na verdade, na realidade, vai funcionar certinho? Igualzinho a Copazes tem feito lá, cobrando taxa de lixo, há 12 anos, sem ter o esgoto tratado? Então, eu gostaria de fazer um relato aqui, eu até fiz um relato assim, simples, rapidinho, que nós vamos passar, se Deus quiser, vai dar no tempo lá. Hoje, eu venho a essa tribuna para trazer a luz da verdade sobre um projeto que ameaça a cidade de Divinópolis e todas as regiões, todas as regiões, 33 cidades, e o bem-estar de toda uma população de uma Minas Gerais, por gente. Estamos diante de uma proposta que, sob a aparência de processo, de progresso, esconde graves prejuízos e uma política de enganação ao povo dessas regiões. O projeto em questão propõe a instalação de uma usina de tratamento de lixo em nossa cidade, que receberia resíduos de 33 municípios A pergunta crucial é qual será a porcentagem de lixo efetivamente reciclada e quantos porcentos serão simplesmente aterrados? Mesmo que a usina consiga alcançar a eficiência máxima, ainda assim teremos um enterramento, tem certeza disso, de 50% do lixo. Isso significa que Edivinópolis continuará lidando com 170 toneladas de lixo por dia, agora somada ao lixo de outras cidades. O local proposto para a usina já sofre com o lixão há mais de 50 anos. A população daquela região convive com o mau cheiro, a contaminação do lençol freático e a morte de animais por ingestão dessa água poluída. Agora querem impor um novo aterro ainda maior, isto é, inaceitável, a gente aceitar isso lá na nossa cidade. Mesmo que a usina seja eficiente, os outros 50% dos resíduos continuarão a ser aterrados, perpetuando cada vez mais o problema do lixão na nossa cidade. Resumindo, Edivinópolis gera 170 toneladas de lixo por dia, o consórcio prevê que as outras 33 cidades irão produzir com a quantidade similar, quer dizer, 170 toneladas de lixo por dia. Ou seja, por dia terá, em Edivinópolis, 340 toneladas de lixo. Se a empresa reciclar a metade disso, ela vai aterrar 170 toneladas de lixo por dia, do mesmo jeito que é hoje, o lixão que acontece hoje. Ou seja, em Edivinópolis, continuaremos a enterrar a mesma quantidade de lixo por dia. Onde tem vantagem nisso? Além disso, é necessário esclarecer que quando começaram as cobranças, quando começarão as cobranças dessas tarifas, que o Divinopolitano e os moradores dessas 33 cidades vão pagar. Quando que vai começar? Será que imediatamente, aprós a assinatura do contrato, ou apenas o início efetivo das operações? Será que nós não vamos fazer igualzinho fizeram com a Copasa? Deu a ela a autorização para cobrar mais uma taxa sem o efetivo tratamento do esgoto? Agora nós vamos dar mais uma taxa sem o efetivo tratamento do lixo? Temos o exemplo da taxa da Copasa, que há 12 anos é cobrada sem que o tratamento do esgoto tenha sido devidamente implementado na nossa cidade. Não podemos aceitar mais uma taxa que apenas onera o cidadão sem oferecer resultados concretos, porque aqui fala em resultado concreto. Mas vai resolver? Vai acontecer o que está escrito no papel? Onde está garantido que as cobranças só começaram após o efetivo tratamento do lixo? Não iremos deixar acontecer isso como aconteceu com a Copasa. Divinópolis está sendo utilizada. Por ser a maior cidade da região, estamos sendo forçados a arcar com quase metade dos pagamentos dessa empresa, estimados em cerca de 106 milhões de reais por ano, que o Divinopolitano vai pagar. Haverá uma cobrança de taxa de água, haverá uma cobrança na taxa de água de até 3,88 reais por metro cubo de água consumida, e ainda temos uma outra taxa de 361 reais por tonelada de lixo entregues na usina, que será pago pelos cofres públicos, totalizando cerca de 23 milhões de reais anuais. É um custo altíssimo, que não traz benefício algum para a nossa cidade. Vou fazer uma conta aqui, por alto, para vocês aí, que estão nos assistindo, e estão nos assistindo, prestigiando aqui nessa tarde de hoje, nessa manhã de hoje. A população de Divinópolis consome cerca de 33 mil litros, metros cúbicos de água por dia, ou seja, 998 mil metros cúbicos por mês, que corresponde cerca de 12 milhões de metros cúbicos de água por ano. Se colocarmos uma tarifa de 2 reais, que está escrita aqui, não é o que estou falando, está escrita aqui, 2 reais e 59 centavos por metro cúbico, o povo de Divinópolis irá pagar ao ano a empresa cerca de 31 milhões que vai sair do bolso do Divinopolitano. Divinópolis, acorda! Acorda, Divinópolis! 31 milhões vai sair do seu bolso. Se Divinópolis produz uma média de 100 toneladas de lixo por dia, isso corresponde a 5.100 toneladas de lixo por mês e 61.200 toneladas de lixo por ano. A tarifa que a Prefeitura terá que pagar por tonelada de lixo entregue na usina é de 361,43 reais, ou seja, mais 22 milhões sairão dos cofres públicos da nossa cidade. Resumindo, o povo vai pagar do seu próprio bolso 31 milhões por ano aos cofres públicos e os cofres públicos irão pagar cerca de 22 milhões por ano. Ou seja, o povo de Divinópolis vai pagar direta e indiretamente 53 milhões de reais por ano para essa empresa. Além disso, a empresa poderá vender os materiais reciclados e os subprodutos advindos do lixo, como biogás, energia elétrica, crédito de carbono, etc. Enquanto isso, as nossas prioridades são ignoradas. Em um momento de crise na saúde, onde várias vidas são perdidas por falta de atendimento, deveríamos estar investindo em soluções que realmente façam a diferença. Esse dinheiro poderia financiar uma nova UPA, melhorar o atendimento médico e salvar vidas, mas, ao invés disso, o prefeito opta por gastar para importar lixo de mais 33 cidades para a nossa cidade de Divinópolis. Isto é um derrespeito com o cidadão divinopolitano, com cada mãe que vê seu filho sem atendimento médico. O prefeito também assegura que não haverá uma nova taxa. Gravou um videozinho falando que não há nova taxa. Beleza. Que será tudo incluso na taxa de coleta de lixo que é cobrado no IPTU no final do ano. Já o plano de trabalho, o Cias, que foi aprovado pelos prefeitos, pelo prefeito de Divinópolis, fala que haverá uma cobrança na taxa de água. Mas e aí? Quem está falando a verdade? O prefeito ou o Cias? Quem é o verdadeiro nessa história? Alguém está mentindo para tentar enganar o Divinopolitano e a todos os munícipes dessas 33 cidades. Quem está falando, fazendo politicagem? O prefeito ou o Cias? Divinópolis tem capacidade e competência para ingerir o seu próprio lixo. Defendo que a nossa cidade invista uma solução própria que atenda às necessidades, às nossas necessidades, sem depender de outros municípios e sem prejudicar ainda mais a população de Divinópolis, especialmente a população da região que sofre há tantos anos com esse lixão que está lá. Temos que criar soluções e resolver problemas. Já estou cobrando transparência e responsabilidade. Não podemos permitir que esse projeto avance e traga ainda mais prejuízo aos Divinopolitanos. Vamos lutar pelo nosso direito, pela nossa saúde, pelo nosso futuro de Divinópolis. Diga não a esse projeto, povo de Divinópolis. Acorda! Exija respeito e verdade dos nossos governantes. Juntos podemos mudar essa história. E se depois de tudo o prefeito ainda insistir em manter no programa da forma que está, que exija que o aterro seja em outro município, infelizmente. que, além disso, a empresa arque com a recuperação ambiental, onde está situado o atual lixão. E aí, prefeito, você vai olhar para o que o povo de Divinópolis quer ou vai apenas no que te interessa? A gente fica triste em poder fazer esse pronunciamento porque o povo de Divinópolis não aguenta pagar mais taxa. O povo de Divinópolis já não consegue pagar mais impostos e a gente vai criar mais uma taxa com esse novo empreendimento aqui em Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Nós estamos aí para algum questionamento. Obrigado, vereador Ademir. Queria, primeiro, agradecer à deputada Lohana o grande favor que ela me fez nesse momento, até tirando ela um pouco dessa audiência. Grande vereadora, orgulho dessa casa, orgulho do Partido Verde e devolvo à presidência aqui à deputada Lohana parabenizando por tratar nessa casa de matéria tão importante para aqueles que lutam pela preservação do meio ambiente, mas, sobretudo, por justiça social e para quem não aguenta pagar mais tanta taxa que é o objeto aqui dessa audiência. Parabéns também ao vereador. Estava acompanhando aqui atentamente o pronunciamento. Obrigado, deputada Lohana. não esquecerei desse grande favor nesse dia. Obrigado. Vereadora Ademir, muito obrigada pela sua contribuição. Eu queria convidar para a sua fala agora o vereador César Tarzan. Bem-vindo, César. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui todas as autoridades presentes e destacar aqui e destacar aqui os moradores de Divinópolis que deixaram seus afazeres, é um dia de semana, todo mundo tem trabalho, deixaram seus afazeres para estar aqui presente e vários outros moradores que não pôde estar, mas está acompanhando pelas redes sociais, no grupo de WhatsApp, aguardando, de verdade, uma resposta aqui saindo dessa audiência. aqui eu quero iniciar falando que ninguém é contra que o poder público resolva a situação que está hoje. A Letícia trouxe algumas fotos. Eu, desde a legislatura passada, eu venho falando sobre o lixão, acompanhei com o Rodrigo, diretor, na época, da legislatura passada, o projeto do aterro, onde construíram as lagoas, e isso foi uma ilusão para aquela população. Porque, naquele momento, os catadores ainda ficavam no lixão, catando lixo ali, moravam no lixão, eles foram retirados, e a população tinha uma ilusão que seria um aterro sanitário. Com as lagoas, o lixo seria tratado, não teria chorume. E nós vimos aí, de 2017 até agora, em sete anos, virou uma montanha de lixo com mais de 50 metros do nível que começou. Então, 170 toneladas de lixo diariamente, nós estamos vendo aí, nós temos um exemplo que, em menos de dez anos, forma-se uma montanha de mais de 50 metros. Quero registrar que são exatamente 54 anos que aquela comunidade convive com o lixo, com o mau cheiro, com os urubus. Nós temos relato aqui do morador mais próximo ali, que é o senhor Miguel. Eu fiz fotos de animais que morreram ao consumir a água. Ele tem que fazer cerca para o animal não chegar nas lagoas, para não consumir a água, porque está contaminada. mas aqui, hoje, eu quero destacar e tentar uma ação junto com os senhores aqui, para falar sobre a NBR 13.896. Ela fala assim, esta norma fixa algumas mínimas exigências para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções hídricas, superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores dessa instalação e populações vizinhas. E lá na letra H, ela fala o seguinte, distância mínima a núcleos populacionais deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que a distância seja superior a 500 metros. Então, eu pedi que colocasse ali um mapa para mostrar as comunidades que ficam ao redor onde é a área que o município indicou para fazer o estudo para receber a instalação. Por gentileza? Não, a do mapa, por gentileza. Foto 1. É possível, achei que eu tinha encaminhada do mapa, não sei se vocês vão conseguir verem aqui. Eu vou continuando, se voltar, para não perder o prazo. Então, gente, essa área de 303 hectares, que foi a indicação do município, ela contrareia a NBR 13.896. Por quê? Porque ela está situada numa área onde tem o Jet Semele, está a 379 metros dessa área, a comunidade Santo Agostinho está a menos de 500 metros dessa área, a comunidade do Córrego da Divisa está a menos de 500 metros dessa área, nós temos ali a linha férrea, que atrapalha o crescimento, se acaso precisar crescer, nós temos o bairro São Simão, que está a 380 metros dessa área, o bairro Dom Cristianos está a 470 metros, e o bairro Nova Suíça. No meu entender, essa área não poderia ser indicada para fazer um estudo, porque ela contraria a lei. Quem mora ali perto sabe o prejuízo que traz para pessoas que moram perto. Nós estamos falando de uma comunidade que fica a menos de 500 metros de uma área que está sendo indicada para ter um aterro, aterrar 170 toneladas de lixo diária. Então, todas essas questões que você trouxe, Ademir, sobre as taxas que a Letícia trouxe aqui, eu quero insistir nessa tecla. Como que foi autorizado fazer um estudo em uma área a menos de 500 metros de várias comunidades que eu citei aqui agora? Está aqui. Da igreja do Getsemele, da porta da igreja, está a 379 metros a entrada do terreno. Do bairro São Simão está a 380 metros. Dom Cristiano, 470 metros. Santo Agostinho, é 20 metros. Porque o asfalto passa na porta e ali já começa o chacriamento. Então, eu quero insistir nessa tecla justamente por isso. E aqui ainda, na justificativa da escolha do local destinado ao aterro sanitário, deve ser considerado o seguinte, zoneamento ambiental, zoneamento urbano, acessos, vizinhança. Quem da vizinhança aqui está de acordo? Quem que foi comunicado? Você me desculpa, Célio, mas a audiência pública, ninguém soube. Quando a gente começou a mobilizar, eu acho que a Letícia me falou uns dias antes, foi um dia de reunião na Câmara ainda, eu acho que foi só a Letícia representando a comunidade. eu acho que era justo, antes de decidir esse local, ouvir essa comunidade que faça uma outra audiência pública, que reavalie todas essas questões que eu estou trazendo aqui, das proximidades. Hoje, lá, o aterro sanitário fica próximo do bairro Santa Lúcia, Lagoa Parque. Nós temos construtores ali do Lagoa Parque que falam que arrepende de construir ali, porque quando vai vender a casa, vê o aterro sanitário, o odor que chega lá, pessoas deixam de comprar as casas ali por causa do aterro muito próximo. Está no aeroporto. Nós temos, aeroporto, nós temos que tentar achar um local mais afastado, um local que não vai trazer tanto prejuízo para as comunidades próximas. Igual eu falei aqui, deixei claro, a gente sabe que o poder público de todos os municípios tem que resolver essa situação, mas esse local que foi indicado pela prefeitura é inviável. Ele contrarei a lei, a NBR 13.896, igual expus aqui. Nós estamos falando, gente, de mais de 300 moradores só na comunidade do Corpo da Divisa e do Santo Agostinho, que é a entrada e, no fundo, um bairro com potencial de crescimento, que é o bairro São Simão, Dom Cristiano. Então, a hora que começa o aterro ali, no início, igual o Ademir mostrou as fotos aqui, lá, em 2016, 2017, eu participei, eu vi, as lagoas eram lindas, as piscinas de tratamento. A população, naquele momento, criou-se uma ilusão que ia ser um aterro que ia resolver, porque, nas discussões, era isso. É uma nova estrutura, não vai ter odor, não vai ter água contaminada. Gente, sete anos, nós temos uma montanha de mais de 50 metros, mais de 50 metros, próximo de cair, de desabar, porque são 170 toneladas sendo aterradas ali diárias. E aqui o Rodrigo é testemunha, porque tanto que eu ligo para ele para falar sobre o aterro, e ele, nas condições dele, sempre respondendo, te agradeço aqui, Rodrigo, também pela oportunidade, mas é um assunto que não dá mais. E a hora que a gente vem falar de uma possível retirada do aterro daquele local, nós vamos colocar no mesmo lugar que as pessoas sofrem de 54 anos com esse lixo, igual a Letícia falou, desvalorização dos terrenos. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha insistência, que eu quero insistir que ali é um lugar inviável e que há... Ali... Ali vocês vão ver melhor, gente. Gente, o VR é o lugar onde a usina será instalada. Aquela ali é a área que o município indicou para que o consórcio instale a usina de lixo. Gente, olha o que eu falei ali. O Jet Semele é um retiro espiritual, um dos maiores da religião católica, que, final de semana, ele fica cheio de jovens. Nós vamos levar uma usina de lixo ali a menos de 500 metros para uma região com potencial de crescimento, gente. nós ligamos agora o complexo da ferradura, a ponte, onde dá acesso ao bairro Icaraí. Quando a prefeitura adquiriu esse terreno, adquiriu e a população tinha em mente que ali seria um polo industrial. Nós tínhamos recentemente a empresa da Heineck procurando terreno para instalar em algum município. Várias empresas de Vinópolis saíram, nós perdemos empresas. para ir para a Câmara do Canjuru e hoje a população recebe de presente os boatos, as informações que vai instalar uma usina de lixo ali. Os moradores que já sofrem há 54 anos, isso não é justo para aquela comunidade, que seja estudada uma nova área devido à NBR 13.896. Quem quiser ter acesso, eu quero até mandar para a vossa excelência, Lohana, e que você, junto aqui na Assembleia, que encaminhasse isso para o Ministério Público, para os promotores do meio ambiente também, porque nós temos que bater nessa técnica que aquela área está a menos de 500 metros de várias comunidades. Eu não somei ainda, eu quero até ver... Eu instaurei denúncia. O Ministério Público eu já instaurei denúncia sobre isso. Sobre o terreno. Então, eu acredito que deva atingir mais de mil pessoas diretamente que estão ali a menos de 500 metros. Então, para encerrar a minha fala aqui, eu quero comunicar ao consórcio que, se insistir que a área será aquela, vai ter luta. Muito obrigado. Obrigada, César. Eu queria convidar para a sua fala agora, para a gente fechar essa fala dos parlamentares municipais, o vereador Lauro, para trazer a sua contribuição. Bem-vindo, vereador. Bem-vindo. Bom dia a todos, todos aqui presentes, moradores aqui da região, do Corro da Divira, do São D'Agostinho, que estão presentes aqui, que deixaram seus afazeres para estarem vindo aqui. O pessoal também do Executivo aqui que se faz presente aqui também, em volta aqui do doutor Diogo. Eu queria falar para vocês aqui a primeira coisa, que eu acho que a gente devia até levar aqui, não essa discussão, esse debate aqui, até para um lado mais amoroso, quando a gente diz quem chegou primeiro, a população ou o lixão? A população. Porque a gente vê aqui a Letícia e a gente vê muitas matérias onde o povo diz que são proprietários querendo que seus terrenos valorizem. Só que a gente não pode esquecer aqui que a gente está falando aqui de São Dessitianos que tem mil metros, quinhentos metros, duzentos metros. Então, a gente não está falando aqui de fazendeiros. Ninguém aqui é fazendeiro, ninguém daquela região ali é fazendeiro, vereador César Tarzan. Então, eu também fui criado na região ali e eu tenho certeza que ninguém aqui, que está aqui nessa sala hoje aqui, quer que essa usina seja instalada ali naquela região onde vai ser. Porque o pessoal ali, como foi um... Tem essa fala, senhor Célio, como realmente um presente de grego, porque ali o pessoal da região pensava que ele seria um polo que trouxesse emprego, que trouxesse valorização para a região. E qualquer um aqui de vocês aqui, eu convido aqui que pode ver, eu fui, eu quis ver de perto o problema, realmente, as nascentes, todas as águas são escuras, não tem como ficar naquele lugar ali, mais ali. Senhor Célio, eu quero ceder em 30 segundos, se você conseguir me dar essa resposta, você sabe me dizer por que a cidade de Carmo do Cajuru, que fica ali, a menos ali da distância do lixão, ali de 5 quilômetros, não quis entrar no consórcio? Você consegue me dar essa resposta, por favor? Perfeitamente. Só interrompendo, o prefeito Edson de Cajuru está previsto para chegar, Laura. Ele está previsto para chegar? Ele tem um compromisso hoje, lá em Cajuru, e está previsto para vir. Então, a não ser que a gente chegue ao final e ele não tenha chegado ainda, acho que é melhor a gente ouvir a resposta. Eu faço essa pergunta para ele. Então, eu queria dizer que aqui, pelo tamanho territorial que tem de Vinópolis, a gente podia sim, igual o vereador Sérgio Tarzan falou aqui, buscar uma outra região que não tenha tantas nascentes, que não tenha fluentes ao Rio Pará, igual a gente tem. Mas a minha opinião aqui é o que é? Eu acho assim, cada cidade, gente, deveria cuidar do seu lixo. É isso que tinha que acontecer. Cada cidade, eu acho que ficava mais fácil para cada cidade ter a sua própria usina para cuidar do seu lixo do que trazer lixo de mais de 30 cidades para a cidade de Vinópolis. Por mais que a gente venha falar aqui que vai ter emprego, que vai ser legal, mas, na prática, se a gente for ver o transtorno ambiental que a gente vai ter com a chegada dessa usina, não paga esses 200 empregos. Eu acho que ali tinha que ser usada essa área ali para o que sempre foi prometido para a população, para a população sempre. Uma área industrial para trazer empresas, grandes empresas para lá. Porque o pessoal que está lá, igual o vereador Ademir citou aqui, o que vai chegar de lixo, a gente já não está comportando o que está lá. Se vão tratar só os 50%, se vão fazer a separação, os outros 50% vão voltar a ser o aterro sanitário. Então, o que não pode ali, o que a população dali não quer, não é só a população dali, não, é Divinópolis inteira. Outra coisa também que não dá para entender é que como esse estudo dessa área foi aberto se está a menos de 500 metros ali do pessoal dos bairros. Então, senhor Sérgio, eu particularmente aqui como vereador representando a cidade, a resposta que eu mais busco aqui hoje é se realmente aquele espaço ali antes de estar sendo tirado a terra vai ser ali, se vocês já têm esse projeto, se vai ser ali ou se não vai ser, para a gente, pelo menos, poder levar uma resposta para o pessoal que está aqui, o pessoal de Divinópolis para saber. É igual a gente falou, tem que tratar o lixo, é claro que tem que tratar. Se tem que ser em Divinópolis, eles começam a achar, até para o Divinópolis ser a maior cidade e por estar centralizada entre as outras. Então, mas desde que seja, então, buscado, não é, doutor Diogo? Você também está aqui representando, um novo terreno, um novo terreno, que a gente também não pode fechar os olhos de falar que se também vier para a cidade, que esses 200 empregos também não vão fazer a diferença na cidade. Um emprego faz diferença dentro de uma cidade, mas desde que busque, busque um local onde não tenha tantas nascentes e que esse pessoal da região ali, da região sudeste ali, que abrindo os bairros, Lagoa Parque, o Corro da Divisa, Dava Nuzio, Frei Galvão, São Simão, esse pessoal já está cansado de sofrer, então já está na hora de tirar o fardo desse pessoal, porque realmente gente, é um fardo o lixão ali na cara de vocês ali, também morre na região, não sei como é que é, o cheiro vai mais de dois quilômetros para a frente do lixão, eu moro no Dava Nuzio, ali está uma região de dois quilômetros ali em Santa Lúcia, vocês podem ver o relato, está aqui também o vereador César Tarzan, que também tem reclamação do pessoal, então assim, eu acho que o que o pessoal busca aqui hoje é a resposta definitiva se realmente vai ser naquele local ou não vai ser, eu acho que a gente está aqui hoje até como vereador também querendo saber se vai ser ali ou se não vai ser. Muito obrigado, presidente, essas são minhas falas. Lauro, muito obrigada pela sua contribuição, e agora eu queria, agora a gente começa a ouvir um pouco as instituições, dentro do que a gente planejou. Eu primeiro agradecer os três vereadores por terem vindo, eu sou muito orgulhosa de ter sido vereadora, César, Lauro, Demir, porque eu entendo que o vereador é o político mais importante que a política tem. É o político mais próximo do cidadão, é o político mais atento às demandas do cidadão, é o político que costuma sentir na pele aquilo que o cidadão está falando, então ter a presença de vocês aqui enriquece muito esse debate. Para a gente ouvir as falas institucionais, eu queria começar pela Camila. Camila, você pode contribuir com a sua fala, por favor? Bem-vinda. Bom dia a todos, eu cumprimento a deputada Lohana e todas as autoridades presentes e todos que compõem a mesa, auditório e também aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Eu, assim, estou como chefe da Unidade Regional de Regularização Ambiental do Alto São Francisco, que compreende 75 municípios na região do Centro-Oeste, sendo a sede de Vinópolis. foi feita uma pesquisa, eu até elaborei um documento, que depois eu até encaminhei para a assessora de Relações Institucionais para ela passar para os deputados e não sei se você teve acesso, Lohana, mas eu posso depois disponibilizar com um histórico falando a respeito da regularização ambiental, de questões relativas a terro sanitário, do lixão, do que a gente já vem acompanhando tem um tempo. Atualmente, a gente não tem nenhum processo de licenciamento em curso relativo a terro sanitário de Vinópolis ou do consórcio e nenhuma solicitação também de licenciamento. É importante frisar que o papel da regularização ambiental vai ocorrer na análise dos estudos e esses estudos são baseados em termos de referência que constam no site da FEAM e da CEMAD. Então, no caso do aterro sanitário, é exigido um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental e nele tem que constar todas as questões relativas flora, fauna, a questão da agenda azul também. Também temos a questão do PEA, do Programa de Educação Ambiental. também tem a possibilidade de, quando tem um processo de licenciamento instruído com a EARIMA, de audiência pública, com a participação da população que pode solicitar uma audiência pública. E, nesse estudo de impacto ambiental, sempre, quando acontece qualquer empreendimento, ele tem que apresentar as alternativas locacionais existentes, que tem que ser no mínimo três, e as justificativas técnicas. Então, assim, ainda não temos esse estudo para ser analisado, então eu não tenho nenhuma contribuição porque a gente não existe ainda. Mas estamos à disposição sempre para esclarecer qualquer dúvida. Questões relativas ao aterro, que é o lixão, existente, a gente tem, aqui no meu documento, eu tenho um histórico de fiscalizações que ocorreram, e hoje a gente tem uma unidade regional de fiscalização ambiental, do Alto São Francisco também, que está acompanhando o caso, a Letícia até já tem um contato direto com eles, e que foram feitas, e a gente tem todos esses documentos também, mas a gente, caso precise esclarecer alguma coisa relativa à fiscalização, eu tenho algumas informações, mas também posso passar o contato da chefe do regional para poder esclarecer. Mas a gente está à disposição, sempre me coloco à disposição da população, e também dos deputados, dos vereadores, para o que for preciso na questão de regularização ambiental, no que eu puder auxiliar. Obrigada. Camila, muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou pedir à minha equipe e à consultoria técnica da casa, por favor, que peguem essa documentação com você, porque todos os documentos anexos a uma audiência, gente, inclusive é importante que todo mundo fique sabendo disso, eles ficam disponíveis lá no site da Assembleia. Então, passou, está discutindo alguma coisa que foi conversada aqui, quer conferir um dado, quer não sei o quê, fica tudo lá. Então, é bom para poder acessar depois, porque às vezes a gente despeja 200 informações aqui e aí quer conferir, quer checar alguma coisa, então está tudo lá. Camila, só achei bom você trazer essa questão de que já foi feita a fiscalização por parte da Supran no aterro, porque eu fiquei pensando numa coisa que eu estava discutindo com a minha assessoria antes de entrar, que foi um requerimento que eu fiz enquanto eu era vereadora para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do município de Divinópolis, perguntando quantas fiscalizações a Secretaria havia feito para saber a situação do aterro, como é que estava. E aí, respondido pelas secretarias, não foi feita nenhuma fiscalização em 2022. Está documentado pela Prefeitura de Divinópolis, inclusive a vice-prefeita Janete adicionou um anexo na resposta dela, pedindo providências das secretarias para que as fiscalizações, afinais, fossem feitas num local tão importante, a completa omissão das secretarias, ou pelo menos se as fiscalizações eram feitas, elas não eram documentadas. E na vida pública o que vale é o que é documentado, a gente sabe disso. Então, a gente tem uma questão séria aqui, o Estado fiscaliza, o parlamentar cobra, mas eventualmente o Poder Executivo não toma as decisões que precisa tomar. Lembrando que é em Divinópolis que a gente está discutindo a colocação desse novo aterro. Então, interessa a gente saber como que a Prefeitura de Divinópolis cuida do aterro que já existe. Se o aterro que já existe não é adequadamente fiscalizado e monitorado, como que a gente vai acreditar que um outro aterro assim será? Mesmo que tenha um consórcio, mesmo que tenha outros entes envolvidos. Então, agora, para a sua contribuição, eu queria passar para a Alice, que estava tão apertadinha aqui em cima que foi para baixo para ficar mais confortável, não é, Alice? A Alice que está representando a secretarista do Aldo e Meio Ambiente, ela é superintendente de resíduos sólidos da Secretaria. Bem-vinda, Alice. Muito obrigada, deputada Lohana. Cumprimento a todos que estão aqui presentes, aos moradores, ao Raimundo. A gente já acompanha de um pouco de longe toda essa discussão, e eu queria só apontar aqui as competências da SEMAD no acompanhamento e desenvolvimento pela busca da solução para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais. Então, como vimos aqui, Divinópolis ainda possui um lixão, fico muito feliz de ver esses cartazes, que é tudo que a gente busca aqui, de fato, é o encerramento do lixão, mas como a solução adequada para o município, pensando em todas as dimensões da gestão de resíduos sólidos. E nós acompanhamos de perto esse estudo que está sendo desenvolvido pelo Cias, através de um recurso que veio do governo federal, da Caixa Econômica Federal, e estamos acompanhando tecnicamente a elaboração desses estudos. O principal objetivo da nossa participação no acompanhamento desse projeto é garantir que as premissas que estão colocadas na legislação federal e estadual sejam atendidas. A primeira delas, que realmente nos é muito cara, é a inserção social de catadores de materiais recicláveis, de modo que essa concessão preveja a inserção desses atores no processo e eles não fiquem impedidos de exercer a sua atividade. E isso nós vimos que foi uma discussão muito interessante, desenvolvida nesse estudo, conduzido pelo Cias, pela consultoria que foi contratada, até uma inovação, no sentido de que está sendo proposto um percentual da concessão sendo revertido para a contratação dos catadores, obviamente que eles precisam estar devidamente alocados, em estruturas adequadas para exercer seu trabalho e receber pela prestação desse serviço. Então, realmente, é uma solução que nós temos acompanhado e temos achado bem interessante, que é uma forma de inserir os catadores. Outro ponto também que nós acompanhamos é que sejam atendidas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que são principalmente os percentuais de reaproveitamento e recuperação para a reciclagem dos materiais que são ali encaminhados. Então, o que se pretende com esse tipo de estudo é não só buscar um aterro sanitário para disposição final, mas atender a todas as outras premissas previstas na legislação. Outro ponto também que é previsto na legislação e que o estudo precisa contemplar é a questão da regulação da prestação de serviço, que é um tema também muito caro, acho que, para a população, é muito importante que seja um serviço de fato regulado para que possam reclamar quando o serviço não estiver sendo devidamente prestado, fazer alguma contestação em relação à tarifa que está sendo cobrada, e isso a gente já tem pelo marco legal de saneamento lá desde 2007 e reforçado recentemente pelo novo marco legal de saneamento, que é designar uma agência reguladora que está até aqui presente, estou vendo aqui a Arisbe, para regular e acompanhar a prestação desse serviço. E o outro ponto também que, de fato, é a composição da cobrança em relação ao serviço que seria prestado, porque precisa garantir o que a gente chama de modicidade tarifária, que seja uma tarifa mais justa e mais adequada, tratando de forma diferente aqueles que não podem pagar de forma desigual. Essa cobrança, e só para também deixar claro, ela deve refletir, e geralmente ela é cobrada proporcional ao que se é gerado de resíduos, que nesse caso o que está sendo estudado é em relação ao consumo de água. Então, um não paga pelo outro, enfim, tem toda uma discussão. E essa é a participação da CEMAD. Nós estamos realmente tecendo várias discussões com o Ministério Público para, a partir desse ano, a gente ter uma estratégia contundente, robusta, para o encerramento dos lixões ainda existentes no Estado de Minas Gerais. Infelizmente, a gente ainda tem vários lixões aqui no Estado de Minas Gerais, são 239, e temos aí essa tarefa de, junto com o Ministério Público, em diálogo com o Tribunal de Contas, pensar uma estratégia para o encerramento dos lixões, para a gente não continuar perpetuando uma situação degradante como essa. E, em relação aos aspectos da localização, até onde foi acompanhado a concessão, mas isso, o Cias, que vai esclarecer, não foi definido um local, porque isso não é geralmente definido nesses projetos de concessão, mas, como Camila já apontou, o licenciamento ambiental obviamente observará todas as diretrizes técnicas das normas da BNT também, inclusive de localização, isso tudo, obviamente, vai ser seguido, senão não é possível executar o licenciamento. Eu sigo aqui à disposição dos senhores e espero que a gente consiga avançar para a gente, de fato, diminuir e conseguir atender todas as premissas da legislação que foi os cidadãos que almejaram para a gente ter uma gestão adequada de resíduos sólidos urbanos. Obrigada e fico aqui à disposição. Alice, muito obrigada pela sua contribuição e eu fiquei satisfeita de te ver falando sobre a disposição da SEMAD de garantir o cumprimento das leis estaduais federais. Porque hoje eu queria entender como que o Cias está, e essa era uma pergunta para o final, mas já que você colocou eu preciso trazer, como que o Cias está organizando e como que a SEMAD está monitorando isso em claro descumprimento ao marco regulatório de saneamento. Porque o marco regulatório de saneamento ele traz a necessidade da instituição das UR, das unidades de regulação de saneamento básico do Estado. regionais. E aí, a gente tem, por exemplo, na unidade de regulação que a gente teria, na unidade regional que a gente teria da micro região de Divinópolis, que é a número 4, segundo o anexo do projeto do governador, que é o projeto 2884 que tramita aqui na casa, a gente tem várias cidades na URGR 4, que inclusive não compõem o consórcio. Então, vejam bem que seriedade de situação. Camila, você que é técnica do meio ambiente, a Letícia, o Celso como cidadão. A gente corre o risco de aprovarmos aqui, aqui não, porque a gente não vai votar isso hoje, mas corre o risco dos prefeitos assinarem sob pressão, sob pressão, de entidades externas, do controle externo, participação de um consórcio com 30 anos de duração que não está levando em conta o que está no marco do saneamento. porque, afinal de contas, o projeto do governador, que é o 2884, que institui as unidades regionais de saneamento básico, que é item sine qua non, item necessário para que a gente atenda o marco regulatório, sequer foi aprovado aqui na casa. E, muito sinceramente, a gente não tem movimentação do governo para aprovar, não. O governo movimento é para aprovar regime de recuperação fiscal, para o policial ficar sem reajuste, essas coisas. O governo não tem movimentado para aprovar essa legislação, porque, eu estou dizendo isso, porque, quando o governo quer, o governo movimenta. Quando o governo quer, o governo aprova. Quando o governo quer, o governo tratora a oposição aqui dentro. Então, se o governo quisesse, se fosse de interesse do governo, esse projeto estaria aprovado. E ele não está aprovado. E, sem ele, a gente corre o risco de colocar os prefeitos para assinarem uma concessão de resíduos sólidos envolvendo cidades que não integram a nossa unidade regional e deixando de fora cidades que integram. Então, é uma solução totalmente que vai ser meia boca e vai ter que ser reajustada depois para a gente integrar cidades que não estavam previstas nessa unidade regional e a gente tirar, talvez, cidades que não estavam previstas e que foram colocadas no ato da adesão à concessão. Então, vejam que seriedade. Como que a Semad, Alice, vê essa situação? Como que a Semad, como que o Cia, Célio, vê essa situação? Não, considerando que vocês estão fechando um consórcio com cidades que, eventualmente, não estão dentro das regionais, porque isso aqui é um projeto. Até ele ser aprovado, isso aqui vai ser alterado na Assembleia. Quando for do interesse do governador andar com isso aqui, os deputados vão mexer nessa lista, vão mexer nas unidades regionais. Vai ter prefeito ligando, vai ter prefeito reclamando, eu estou numa regional que não faz o menor sentido, que a rodovia que é muito melhor para a gente para deslocar seria de outra regional. Então, isso aqui nem é o final, isso aqui é o projeto. no seu início de tramitação. Como que vocês veem isso para que a gente possa depois passar para escutar o Ricardo e o doutor Lucas do Ministério Público? Só queria ouvir vocês. Vou falar, então, bem brevemente para oportunizar os demais, mas só deixar claro, deputada, porque os URGRs, elas não obrigam, o município é o titular e deve ser respeitada pela Constituição, a autonomia do município em decidir o que ele vai fazer, se ele vai fazer a gestão do resíduo de forma individual ou coletiva, consorciada. Então, não é compulsório. Então, instalar, ter essas URGRs, as unidades regionais, aí estou falando do ponto de vista técnico, deputada, como engenheira ambiental, servidora de carreira da FEAM, que eu sou. Então, não é vinculativo e nem obrigatório que o município atue de forma consorciada e coletiva. A lei federal e a nossa estadual também, ela deixa como prioridade. Por quê? Vai ratear custos, a gente entende que realmente seria uma solução melhor essa solução compartilhada e consorciada, porque reduz os custos e pode dividir a equipe técnica também todos os custos que estão ali envolvidos. Mas não é obrigatório o compulsório. Então, nesse caso, os municípios que quiseram aderir ao projeto, provavelmente são esses que até o momento o Cias deve ter articulado e conseguiu a adesão dos municípios, porque alguns, inclusive, precisam passar projetos de lei na Câmara. Então, é respeitada a autonomia municipal da titularidade. Entretanto, aqueles que não quiserem fazer de forma consorciada precisam comprovar que estão adequados ambientalmente, que estão buscando uma solução adequada individualmente ou coletiva. A lei vale para todos. os que estão adotando uma postura individual e aqueles também que estão adotando essa postura mais consorciada. Não sei se eu respondi. Agora é político. Célia, você quer me responder? Porque a Alice claramente disse que as orientações do marco regulatório são aquelas que são entendidas do ponto de vista técnico como as melhores. E elas estão sendo ignoradas. E, teoricamente, é permitido ignorá-las porque o município tem sua autonomia para decidir o caminho que ele vai. mas, claramente, elas são aquilo que está no melhor e no mais estudado da lei. O marco regulatório foi muito celebrado. Então, você quer trazer alguma coisa? Você não precisa trazer se você não quiser. Não, sim. Só dizer que a história do consórcio já vem em uma história de anos. Então, os municípios que se consorciaram têm toda uma história contada por trás para se compor esses 30 municípios que são os municípios que, ao longo do tempo, se preocuparam em resolver o problema de forma consorciada. Então, a formatação do consórcio CIS, como 99,9% dos consórcios que existem hoje, se deu dessa forma. A lei, a sugestão do projeto de lei vem depois, como a Alice colocou, não é algo impositivo, é uma sugestão que foi colocada, mas a história do consórcio CIS vem muito antes disso, inclusive. Então, não tem como a gente deixar todas essas iniciativas em stand-by ou voltar atrás em todos os projetos que estão em andamento. Tem vários outros projetos no estado de Minas que estão sendo discutidos de solução consorciada para resíduos sólidos, não só o CIS. Não dá para a gente parar e não dar uma solução adequada para o problema. É basicamente o que a Alice disse, uma sugestão, mas que não vejo que o consórcio de forma alguma está infringindo nenhuma normativa, porque tem a decisão e a autonomia dos municípios de se consorciar. Perfeito. Então, está bom. Muito obrigada. Viu, Célia? Agora, eu queria convidar para a sua fala o doutor Lucas Greco, do Ministério Público, que participa remotamente, pedir para exibir. Vai exibir ele ali na TV, não é, gente? Doutor Lucas Greco, que é promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de meio ambiente da Bacia do Alto Rio São Francisco. Vai exibir ele na TV? Ah, bem-vindo, doutor Lucas. Quando o senhor quiser começar a sua fala. Obrigado, deputada Lohan. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma felicidade muito grande de poder estar participando aqui de uma audiência pública que trata de temas tão caros para o meio ambiente, como é a destinação final dos resíduos sódidos urbanos. e vejo muitos atores compondo a mesa, presentes aqui em plenário, a população do município de Divinópolis interessada e gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da deputada Lohan que possibilitou que nós nos reuníssemos hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu percebo o Ministério Público trata a questão de uma maneira bem técnica, certo? E é assim que será tratado. a questão durante minha fala aqui na nossa reunião. E eu percebo duas situações que têm um ponto de ligação em razão de um pensamento que depois nós vamos poder ouvir o controlador do município, o doutor Diogo, para talvez até externar isso de forma expressa aqui na reunião, mas eu vejo duas situações que se ligam em um ponto que é a questão da movimentação das terras lá próximo ao lixão e essa ansiedade gerada com que aquela área seja utilizada para se instalar um aterro sanitário, certo? Então, nós temos aqui esse ponto de ligação entre o projeto capitaneado pelo prefeito Camilo e muito bem executado pelo senhor Célio do Cias que prevê uma solução consorciada e não regionalizada, depois eu vou entrar nesse ponto, se eu me esquecer, eu peço alguém para me lembrar, para cerca de 30, 29, 30 municípios da região do Alto São Francisco em relação a essa questão da destinação dos resíduos sólidos. e de outro ponto, nós temos uma preocupação legítima, senhora Letícia e demais residentes do entorno do atual aterro explorado por Divinópolis, de que aquela solução de contaminação da área pela exploração de um aterro sem as devidas implementações das soluções necessárias para que não ocorra a contaminação da área seja solucionada. Então, depois de ouvir grande parte dos presentes, eu pude observar essas duas situações, a comunidade preocupada com a questão da solução da área contaminada atualmente e a questão da solução consorciada apresentada pelo CIS. E nesse ponto de ligação, esse medo da população de que naquela região ali próxima ao lixão seja utilizada para poder prosseguir com a operação do aterro de resíduos sódios. Então, eu vou começar primeiro, que me tocou muito a fala da senhora Letícia e dos demais residentes do entorno da área da área do lixão, a questão de resolução do problema dos lixões ela é muito intrincada e é uma das pautas que o Ministério Público mais encontra dificuldade para solucionar na atividade do meio ambiente, de defesa do meio ambiente. A senhora pode ter, pode não, eu pedi à minha equipe para enviar para a senhora a copa integral daquela ação que nós temos, que o objeto é, um dos objetos dela é a solução da área contaminada pelo lixão e a senhora pôde ver que desde 2005 a questão encontra-se em discussão junto ao judiciário, ela foi originária de um TAC celebrado administrativamente pelo Ministério Público, então já tem mais tempo que essa questão é tratada aí no âmbito do município de Divinópolis. E o que que acontece a senhora Letícia e demais membros das comunidades vizinhas ao OAT? Essa pauta ela ganhou um fôlego para ser solucionada recentemente após a questão do marco legal de saneamento porque o setor privado se interessou por ela, certo? Nós temos empresas privadas que atuam nessa questão atualmente de destinação final, o serviço de destinação final de resíduos sódios. E aí aqui nós estamos tratando dos resíduos sódios urbanos que vão para o Aterro, mas nós temos também em discussão junto ao município de Divinópolis questões referentes a resíduos da construção civil, a questão da implementação do sistema de coleta de recicláveis, mas é uma agenda bem ampla, mas vamos focar aqui na questão que interessa a audiência pública. nós estamos atualmente com um prazo aberto para que o município de Divinópolis possa apresentar um plano para essa solução dessa questão do aterro, certo? O que acontece em relação a esse ponto, senhora Letícia? Nós tínhamos a possibilidade de imposição de multa e essa multa ela chegou até em um valor astronômico ali dentro daquela ação de execução de TAC e o juiz achou por bem isentar, não impor mais essa multa ao município de Divinópolis. E o que surge? Eu acho que é isso que a senhora e os demais membros das comunidades vizinhas ao aterro querem saber aqui hoje, sair daqui com um efeito prático do que é que vai ser adotado na ação. Nós temos essa questão do setor privado interessado, certo? na solução no manejo dos resíduos sólidos. Então, o que nós temos primeiro ali dentro da ação? Nós temos essa questão. Primeiro, nós temos que dialogar com o município para ele poder apresentar a solução que administrativamente seja a mais viável do ponto de vista do governo municipal, certo? Nós percebendo que não é a melhor solução socioambientalmente que deveria ser aplicada, abre a possibilidade de nós podermos fazer a execução por meio de terceiros, certo? O que seria isso? Falando de uma forma bem clara. No atual cenário, seríamos nós podermos requer, o Ministério Público poder requerer ao juiz que uma dessas empresas privadas atue para a solução dessa questão, especialmente essa questão da percolação do churume, certo? Então, de uma maneira bem breve e prática, o cenário que nós temos hoje é essa ação já sendo movida desde o ano de 2005, até pouco tempo atrás, nós não vislumbrávamos uma medida que pudesse ser efetiva para uma resposta mais pronta para o problema. hoje nós temos essa situação de podermos pedir a execução por parte de empresas privadas para que a gente possa encontrar uma solução para a área contaminada, certo? Só que, primeiro, nós temos que dialogar com o município, o município está com o prazo aberto para poder apresentar o seu plano sobre esse tema, certo? E acredito eu que, diante de diversas conversas que nós já tivemos anteriormente, eles vão apresentar uma solução viável para o Ministério Público e para o Judiciário. Caso isso não aconteça, a senhora acabou de ser informada qual vai ser a medida que vai ser adotada, certo? Só que, o que acontece, a senhora Letícia, e a gente pode perceber isso, a questão da desativação de um lixão, a questão da implementação de um aterro sanitário, de uma unidade de triagem e compostagem, isso gera custos, certo? E no momento que isso gera custos, isso gera mais gastos que vão, recursos que vão ser cobrados da comunidade. É impossível a senhora pensar, e os demais presentes pensarem, que a questão da solução do aterro sanitário atual, do aterro de resíduos sólidos atual, e a implementação de uma destinação final ambientalmente adequada, que o município de Vinal já deveria ter implementado desde o ano de 2022, por imposição da lei de saneamento básico, certo? Lei Nacional da Polícia de Saneamento Básico. Não vai gerar um impacto orçamentário no município, certo? E, a partir desse momento, gera-se a solução para esses problemas, ela passa para a esfera política, certo? Então, nós temos que discutir e dialogar com muita responsabilidade a respeito das soluções que nós temos que apresentar para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Porque eu pude acompanhar essa questão do trabalho desenvolvido pelo Cias já a partir de 2022, e eu já pude acompanhar que diversas reuniões realizadas, reuniões públicas, audiências públicas, já aprimoraram o modelo. E um desses pontos foi exatamente a questão do valor que vai ser cobrado pela implementação do projeto do Cias. E, inclusive, o doutor Diogo está aqui hoje, presente, e eu posso afirmar que ele foi um dos bastiões dessa defesa da questão da observância de uma taxa que não onerasse, aí no caso do doutor Diogo, os munícipes de Divinópolis. Então, a senhora Letícia, demais residentes do entorno do aterro, de uma forma prática, é essa questão, o Ministério Público, desde o ano de 2005, já atua nessa questão, que atualmente vem ganhando uma possibilidade de solução e em razão da intervenção do setor privado, nós podemos ter esse terceiro para executar esse serviço, certo? Só que a questão, a partir da sua denúncia, senhora Letícia, nós também, o vereador, eu esqueci, foi o nome do vereador que falou da NBR? Vereador César Tarzan, doutor Lucas? O vereador César Tarzan, ele muito bem pontuou essa questão da distância, e aí, eu até incluo aqui, para sair dessa parte da técnica, nós temos aqui um ato normativo, a deliberação normativa expedida pelo COPAN, número 244-2022, que traz a disciplina de quais são os critérios que devem ser observados para a seleção de um aterro sanitário, certo? E um desses critérios, vereador, senhora Letícia, é essa questão da distância mínima de 500 metros, certo? Então, o que me foi repassado a partir do procedimento que também foi aberto por suas denúncias, é que aquela área não seria utilizada para a implantação de um aterro sanitário, ela estaria sendo utilizada para a retirada do volume de terra que era necessário para recobrir a quarta célula do aterro sanitário atualmente explorado, do aterro atualmente explorado, certo? E, eu pedi a minha área técnica também, e ficou muito bem ilustrado aqui pelo vereador, a questão de verificar a proximidade daquela área que atualmente foi removida a terra e nós verificamos que tem só 120 metros da primeira residência, da primeira comunidade mais próxima, certo? Então, como eu disse, o Ministério Público vai atuar de uma forma técnica em relação a essa questão, certo? E, e com base nas normas técnicas, e com base nas normas técnicas, dependendo deputado, eu posso continuar por mais um breve momento? Doutor Lucas, pode sim, eu estava aqui falando com o doutor Diogo porque ele disse, eu queria ter respondido isso, aí eu falei, calma doutor Diogo, o senhor vai poder falar, vamos ouvir o doutor Lucas agora. Vou ser bem breve, mas eu queria trazer esse cenário, nós vamos poder ter essa conversa também, nós estamos em uma reunião marcada, né, Letícia? Mas, a análise técnica trouxe uma devolutiva para mim de que aquela área não preencheria para fins de implantação de um aterro sanitário àquelas exigências do ato normativo que eu acabei de dizer, certo? Então, eu gostaria de finalizar esse ponto da questão ali da comunidade onde vocês residem, dizendo que é muito válido, muito válido mesmo o que vocês estão fazendo, a questão da política de saneamento básico na qual o serviço público de manejo de resíduos sódidos está inserido, ela fomenta essa questão da participação popular, certo? Na sua formulação e isso foi muito bem conduzido na questão do processo do trabalho do Sias, que, como eu disse, foram diversas reuniões públicas que foram realizadas e as contribuições que foram lançadas durante essas reuniões, elas causaram impacto nos administradores do consórcio e alterações no modelo proposto para a execução da concessão, certo? E esse trabalho que vocês fizeram aqui hoje, essas propostas que vocês estão fazendo aqui hoje, eu tenho certeza que também vai ser internalizado pelos membros do Sias e, independentemente dessas questões técnicas que eu acabei de dizer aqui para a senhora, eu acho que eles já estão bem cientes dos problemas que podem ser causados na continuidade da exploração de um aterro naquele local, tá bom? E em relação à questão do programa do Sias, ele veio ao nosso conhecimento do Ministério Público lá na sede da Procuradoria Geral de Justiça e me foi solicitado que passasse a acompanhar com atenção o desenvolvimento desse trabalho e eu venho acompanhando o trabalho desenvolvido pelo prefeito Camilo, presidente do Sias e pelo doutor do Sias, do secretário-geral do Sias, com muita atenção e com muita expectativa de que ele possa trazer uma solução economicamente e ambientalmente viável para essa questão do marco legal do saneamento básico que já foi o último prazo para a solução dessa questão da destinação final dos resíduos sódios vai ser, vai vencer agora, em agosto de 2024 e eu peço realmente essa atenção como a deputada Lohana disse aqui no início da reunião que nós temos que discutir essa situação do envolvimento do Sias para prestar esse serviço por meio de uma concessão de uma forma bem responsável tendo em vista essa questão que existe uma legislação que vai ser já está sendo descumprida pela maioria dos municípios certo e aqui retornando um pouco nós temos a situação da questão da regionalização do serviço e nós temos a questão da realização do serviço de forma associada certo são duas situações diferentes que nós temos previsto na nossa lei nacional da política nacional de saneamento básico a regionalização ela está prevista no artigo 8º A e como já foi dito aqui pela representante da SEMAD que também acompanha o trabalho do Sias há algum tempo ela não é obrigatória e não sendo obrigatória o município tem outras duas possibilidades prestar esse serviço de forma direta ou por meio de uma concessão que o próprio município pode conduzir ou se associar e promover a gestão associada desse serviço certo e aí ele pode fazer isso por meio de um consórcio intermunicipal certo a solução regionalizada está prevista no artigo 8º A da lei da política nacional de saneamento e a solução associada está prevista no parágrafo segundo do artigo oitavo certo são duas figuras um pouco distintas aqui que nós temos que tratar então eu gostaria de agradecer a atenção de todos novamente parabenizar deputado Rana por estar trazendo essa essa matéria para discussão junto à Assembleia Legislativa e aí tenho certeza que vocês vão somar ao Ministério Público a SEMAD a Caixa Econômica Federal nessa avaliação do projeto que está sendo desenvolvido pelo CIS muito obrigado pela atenção fica à disposição doutor Lucas obrigada pela sua contribuição agora eu vou convidar para sua fala o Ricardo que é assessor da Secretaria de Junta de Infraestrutura Social e Urbana do PPI da Casa Civil do Governo Federal enquanto ele se prepara liga sua câmara e vem eu só queria trazer uma informação doutor Lucas na verdade é uma pergunta que também vai ser feita para a Prefeitura e para o CIS e é uma pergunta que eu faria a todos os prefeitos se aqui estivessem a gente está pagando todos os municípios estão pagando um valor de mais de 7 milhões de reais para o CIS realizar esse estudo e aí doutor Lucas o senhor trouxe que o município que não quer seguir o dado regionalizado até porque a Assembleia não votou ainda porque o governo de Minas não fez força alguma para que fosse votado mas o município que não quer seguir o que está regionalizado o senhor disse que ele tem dois caminhos que ele tem o caminho de fazer ele mesmo o serviço do seu lixo na sua cidade ou de aderir a um consórcio e fazer a gestão de forma compartilhada com outros municípios do seu resíduo e aí eu queria já que o que o CIS vá se preparando para essa resposta não precisa me trazer isso agora mas até o final da audiência por favor e a prefeitura de Divinópolis também considerando que é a maior prefeitura envolvida com a maior geração de lixo e é a cidade potencialmente atingida pelo resíduo então são principalmente vocês que precisam responder é qual que é o valor da tarifa que vocês estudaram para checar se vale a pena primeiro que o próprio CIS fizesse essa gestão e não buscasse uma empresa privada ou no caso da prefeitura de Divinópolis qual seria o valor da tarifa caso a EMOP fosse fazer o trabalho para a prefeitura de Divinópolis porque se a gente entra nas redes sociais a gente vê isso é observado na prática a atual gestão da prefeitura investiu muito na EMOP melhorou muito a EMOP a EMOP presta serviços hoje como eficiência que não prestava então houve e ela está dentro do escopo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos então foi feito o estudo para saber como seria e quanto seria se a EMOP prestasse serviços para a gestão municipal do lixo de Divinópolis e aí quem sabe ela poderia ser contratada pelos outros municípios trazendo para si a autonomia o brilhantismo esse papel de indutor da região que Divinópolis deve ter e não ficar se escondendo atrás dos outros deixando os outros tomarem dianteira a EMOP poderia prestar esses serviços para os outros municípios poderia prestar para a Cedro poderia prestar para a Nova Serrana poderia prestar para a Pitangui trazer emprego trazer dinheiro trazer renda para a Divinópolis primeiro então Prefeitura de Divinópolis esse estudo foi feito ou a gente já está apelando para a iniciativa privada sem nem saber se os nossos dão conta porque para dizer que não dá conta tem que ter feito estudo e qual seria o valor da tarifa e Cias o estudo foi feito por vocês para saber quanto custaria e qual seria o valor da tarifa porque hoje o valor da tarifa está em 143 reais por tonelada de lixo segundo o estudo de vocês qual seria o valor da tarifa se vocês gerissem o recurso e aí antes de dizer que não tem dinheiro que não tem é importante lembrar que a última lei dos consórcios autorizou vocês a buscarem linha de crédito então tem como arrumar recurso sim e o governo federal tem linha de crédito para isso então eu quis trazer isso porque o que o doutor Lucas trouxe ele deixou claro que não tem um caminho só que as prefeituras não estão de frente a uma parede que não tem para onde correr a única coisa que tem para fazer é abraçar a solução consorciada com uma empresa do setor privado não ele mesmo disse que tem dois caminhos e eu queria saber baseado em quais números de quais estudos tanto a prefeitura de Vinópolis a maior geradora aquela que garante economia financeira para o contrato baseou-se para não apelar primeiro para a EMOP quanto seria tarifa se a EMOP fizesse e o Cias quanto seria tarifa se o Cias fosse gerir então enquanto vocês olhem essas respostas eu queria chamar o Ricardo até porque a gente falou de linha de crédito do governo federal não é Ricardo? então o dono dos cobres que é a União estou chamando para poder vir fazer sua contribuição por favor bem-vindo boa tarde a todos meu nome é Ricardo Arantes aqui sou assessor técnico da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos que hoje está lotado na Casa Civil agradecer aí a deputada Lohana pelo convite poder participar é importante nós do governo federal estarmos presentes nesse estudo por isso eu quero até fazer um rápido explicar rapidamente o surgimento da Secretaria do PPI ela foi criada em 2017 porque o que aconteceu a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos elas procuraram o governo federal no sentido que logo após a edição da da lei do teto dos gastos o que aconteceu houve uma diminuição de aportes de recursos federais seja ela por meio de OGU seja ela por meio de financiamentos inclusive então procurou através do governo federal que fosse dada uma solução então a partir disso a solução que o governo federal conseguiu foi exatamente da iniciativa de poder fomentar as concessões comuns e as parcerias públicas privadas daí foi o surgimento da Secretaria logo no início em 2018 inclusive o setor de resíduos sólidos e saneamento foram dois projetos que foram qualificados para poderem receber recursos por parte do FEP que como aqui já foi dito também foi um fundo que foi criado pela Secretaria de Programas de Parcerias e Investimentos para financiar projetos estruturações de projetos nas diversas áreas então resíduos sólidos tivemos projetos pilotos que um deles foi o Convale aí na região de Uberaba e o outro o Comares lá no Cariri no Ceará e em 2020 nós abrimos um chamamento público do qual o CIE se habilitou tendo sido inclusive o terceiro consórcio melhor colocado nessa seleção pública foi feita no país e por isso nós começamos a estruturação desse projeto e já temos mais de dois anos de estruturação do projeto como já foi dito o PPI contratou a Caixa para administrar esse fundo e ela que faz a contratação dos consórcios que normalmente são três empresas uma na área jurídica uma na área técnica outra na área de modelagem econômica financeira e eles atendem a um normativo que foi feita uma nota técnica conjunta assinada pelo PPI pelo Ministério do Meio Ambiente pelo Ministério das Cidades que são os ministérios setoriais que são responsáveis pelo setor de saneamento e resíduos sólidos e dentro dessas premissas que está nessa nota técnica que foi assinada conjuntamente uma delas é essencial para a gente que é exatamente o apoio aos catadores e acho que aqui até já foi dito que dentro dessa nossa estruturação tem sido apoiada fortemente pelo governo federal queria deixar isso bem claro aqui que esse estudo ele tem apoio aqui da Casa Civil da Presidência da República o PPI anteriormente ele estava no Ministério da Economia com a mudança de governo e dar a sua prioridade hoje ele está presente hoje ele está lotado na Casa Civil da Presidência da República aqui sob o comando do ministro Rui Costa e queríamos dizer que estamos apoiando participando toda semana nós temos reuniões inclusive com apoio também da Semade queria agradecer o apoio da Semade e dizer a vocês que desde o começo nós queremos deixar tudo bem claro nós queremos transparência do nosso projeto por isso nós contratamos a Caixa por isso que todo início de estruturação dos nossos projetos nós procuramos o Ministério Público o Tribunal de Contas do Estado os governos estaduais para que eles estejam presentes e nós possamos decidir da melhor forma possível logicamente que um dos maiores pilares que nós que nós buscamos resolver da melhor forma é exatamente a questão da tarifária nós temos que atender ao Planares como aqui também já foi dito que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que existem metas que estão atreladas ao atendimento por parte dos municípios então essas metas elas têm que ser atingidas e por conta disso nós temos que fazer um estudo e por isso nós defendemos a questão consorciada porque se não for de forma consorciada nós conseguimos da grande escala essa que é a grande importância e por isso que nosso chamamento público ele foi feito através dos consórcios como também já foi esclarecido aqui pelo pelo doutor Lucas Grego o consórcio é uma das formas que sim é permitida pelo marco regulatório pelo marco legal do saneamento básico se o caso o Estado ele tivesse definido micro-regiões que aí sim seriam compulsórias aí sim aí a estruturação teria que atender a governança dessa micro-região na ausência disso e na existência da unidade regionais os consórcios eles são permitidos e é por isso que nós deixamos em aberto exatamente no último chamamento público que nós fizemos inclusive em 2022 nós abrimos para outros arranjos municipais e consórcios públicos nos Estados já teriam leis aprovadas determinando que seriam micro-regiões que eles poderiam atender do contrário os consórcios públicos poderiam estar atentos e só para se ter ideia deputada nesse último chamamento foi feito em 2022 39 consórcios foram habilitados dos quais inclusive nós já chamamos 11 inclusive um até aí também da região em Minas Gerais que é o Corezab que estamos começando já também a estruturação desse projeto e assim eu queria deixar bem claro que a questão dos catadores ela tem sido bastante trabalhada dentro das nossas estruturações como já foi dito no caso do no caso desse consórcio do Cias foi foi vista a criação desse fundo do qual será gerido pelo próprio consórcio que também acho que foi muito bom o Célio ter esclarecido como já está se pensando na governança desse do Cias para que possa atender de como vai ser gerido esse recurso de como isso vai ser feito isso vai ter que ser discutido com os catadores das regiões isso é importantíssimo a decisão não pode partir da cabeça de apenas do secretário executivo do presidente do consórcio que esteja ali presente então essa governança é um dos pontos inclusive que nós estamos trabalhando dentro da estruturação do nosso projeto para dar um maior apoio aos consórcios que nós sabemos da necessidade que precisa de recurso então isso também está dentro do projeto que está sendo estruturado aqui pelo governo federal eu tinha anotado aqui alguns pontos que acho que seria bom esclarecer foi falado aqui com relação a cobrança dizer que pelo marco legal é obrigatório que os municípios já cobrem pelos serviços de manejo de resíduos sólidos os municípios que hoje não atendem já estão descumprindo a lei então a forma que inclusive o governo federal tem trabalhado é isso nós apresentamos inclusive minutos de projetos de leis para aqueles municípios que não tinham que não tinham feito isso ainda então isso tudo é aprovado dentro e discutido dentro das câmaras de vereadores para que possa ser aprovado e assinado para que o contrato de concessão que esteja lá que venha a ser assinado ele já esteja atendendo a todos os padrões legais então nós discutimos com todos os atores relevantes para o setor fizemos a audiência pública no qual o governo federal esteve presente e o Partido Problemense esteve presente inclusive nessa audiência pública para discutir apresentar os nossos projetos receber contribuições de quais muitas delas já foram colocadas dentro da estruturação que nós estamos trabalhando então o objetivo nosso sim como governo federal é apoiar apoiar os municípios entendemos que através do consórcio é a melhor forma porque aí nós conseguimos distribuir de forma melhor ter um ganho de escala mesmo o Divinópolis sendo o maior município ele ainda tem ganho com isso isso não há dúvida porque uma coisa ele atende apenas a população a população dele outra coisa quando eu consigo aderir outros municípios disso o valor é sempre menor sempre que você tem um ganho de escala um aumento na população você vai conseguir fazer com que os custos sejam diluídos de melhor forma e tem municípios que nós sabemos que isoladamente não poderiam nós temos aí inclusive dentro do consórcio o menor município do país está aí que é Serra da Saudade em termos de população é um município que não tem nem mil habitantes esse município sozinho com certeza não conseguiria atender não conseguiria atender a toda a legislação porque o custo seria muito maior então no nosso entendimento o consorciamento é a melhor forma nós conseguimos distribuir isso com que os valores a serem pagos por todos eles sejam menor vale lembrar que hoje qualquer município ele já tem um custo muito alto com o setor de resíduos sólidos o que nós estamos tentando fazer agora é que esse valor seja distribuído de uma forma melhor inclusive nós nos nossos estudos implementamos a questão da tarifa social que é o valor menor para aqueles que não tem condições de pagar um valor tudo isso tem sido repensado a questão do cofaturamento que é inclusive até para diminuir a questão da inadimplência nós tentamos que esse valor ele seja definido na conta de água que vai ser paga que é outra premissa aqui do governo federal ainda não tivemos um a embasa a embasa não a copasa nós tivemos ainda em um ponto eu acho que inclusive seria um um bom motivo para a discussão o deputado seria a questão da implementação do cofaturamento dos serviços e resíduos solos conforme está previsto lá na conforme está previsto já nas leis e na regulação da ANA então dos pontos eu acho que que foram que foram levantados eu acho que acho que de nossa parceria é dizer que nossos projetos são elaborados para atender o Planares que é o Plano Nacional de Resíduos Solos nós temos metas que são colocadas dentro dos nossos projetos e essas metas agência de regulação que aí inclusive se está presente ela que terá o poder de acompanhar e de fiscalizar isso porque o grande ganho que nós temos exatamente com essas concessões esse apoio da iniciativa privada seria logicamente o investimento inicial de recursos que existe por parte deles e que isso vai ser diluído durante todo esse tempo mas ele vai ter que atender aos indicadores que são definidos inclusive podendo haver inclusive diminuição no valor da tarifa caso ele não atenda aqueles indicadores conforme estão previstos lá no Planares e também indicadores de atendimento que a população vai poder acompanhar durante todo esse projeto então assim nós sempre trabalhamos através da transparência nós queremos que todos participem e essa tem sido a premissa de todos os projetos que nós estamos trabalhando hoje nós temos só pelo FEP nós temos 14 outros consórcios que estão sendo elaborados projetos de estruturação de concessões no país e como eu disse já fomos chamados 11 nesse último consórcio nós temos ainda só para acender até o número 39 de consórcios que que pretendem receber recursos do FEP então assim queria dizer que o governo federal apoia o projeto do Cias nós trabalhamos com o prefeito Camilo com a prefeitura de Divinobes apoiando no sentido de poder elaborar o melhor projeto e que atenda a todos os anseios da população queria dizer que estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez o convite por participar desse evento Ricardo muito obrigada só fazer um adendo sobre uma parte da sua fala quando você disse que os municípios que não cobram nada pela questão do tratamento do resíduo sólido já estão descumprindo eu concordo totalmente com isso a gente precisa ter a cobrança pelo serviço só que o ponto que talvez você não tenha entendido que você não está inserido na realidade local e isso faz parte o Brasil é um país continental é que dos 33 municípios 15 não cobram nada 15 não tem nenhum tipo de tarifa instituída e aí quando a gente está falando de Divinópolis tem sido prometido pela prefeitura que não vai ter o aumento de nenhuma tarifa nada vai aumentar mas o que o projeto do Cias traz é uma previsão de cobrança pela conta d'água o que faz muito sentido inclusive é o que está no marco regulatório porque a conta d'água é indicativo já tem estudos que mostram que ela aumenta de acordo com a quantidade de resíduo que é gerado ali tudo perfeito o problema é que o projeto não faz a coleta do lixo isso está nas primeiras páginas ele faz a partir do momento que o lixo chega lá na unidade então o município ainda tem que ter uma taxa para poder bancar esse transporte ou seja objetivamente e a prefeitura precisa admitir isso de forma corajosa verdadeira as prefeituras precisam não é só de Divinópolis haverá uma nova taxa porque há uma taxa que é a nova da água proporcional ao número a quantidade de lixo gerado e eu defendo que seja dessa forma mas vamos falar a verdade para o cidadão vai pagar mais sim fala isso para o cidadão isso precisa ser dito porque como vai bancar a coleta Ricardo a coleta alguém vai ter que bancar porque a coleta não está abrangida no recurso e nem está abrangida no projeto do Cias então a coleta vai continuar se ela vai continuar e vai ser criada uma taxa nova objetivamente ao fim do dia o cidadão vai sim pagar mais impostos o medo do cidadão e eu tenho certeza que quase todo mundo que está aqui confirma isso não é o medo de pagar por um serviço que vai ser gerado o medo do cidadão é ser uma nova taxa de esgoto da Copasa que paga e não tem o serviço eu tenho certeza todo mundo que está aqui que eu conheço é gente que briga por causa do meio ambiente se fosse para pagar para o resíduo ser tratado todo mundo pagava rindo eu acho que o medo é pagar para ser mais uma taxa que não vira nada e agora finalmente nós vamos ouvir Diogo você o nosso controlador geral do município de Divinópolis que foi muito gentil e muito paciente aguardando até agora mas a audiência pública aqui na Assembleia é assim a gente coloca todo mundo para falar porque a gente acha que é importante ouvir todo mundo e esse espaço é de todos e registrar a presença do nosso prefeito Cajuru prefeito Edson que chegou veio correndo na rodovia não é prefeito bem vindo depois do controlador Diogo eu vou te convidar para sua contribuição tá bom pode subir para cá prefeito é bom todo mundo me escutando bem aí como eu fiquei o último para falar eu serei mais breve né pois é agradeço a deputada Lohana primeiramente gostaria de agradecer a deputada Lohana pelo convite e estou aqui hoje né para desmentir algumas notícias que saíram na mídia local em Divinópolis que essa audiência é uma grande oportunidade para o executivo municipal estar esclarecendo todos esses fatos narrados primeiro não é verdade isso não chegou a ser cogitado pela administração pública que será criado um novo lixão isso foi falado dessa forma por muita gente que propagou essa notícia falsa no município então estou aqui para desmentir na verdade a administração atual tem três pilares primeiro não onerar já respondendo a deputada não onerar a população divinopolitana por mais uma tarifa resolver o problema ambiental o passivo ambiental de décadas isso a população até me dirige a população aqui presente fiquem tranquilos o município quer resolver essa situação relatada aqui hoje pelas fotografias pois por medidas de compensação ambiental aquele aterro controlado que existe lá hoje ele não pode mais existir ele tem que ser finalizado e não é uma recuperação para fazer um novo aterro é realmente para recuperar ambientalmente o que tem lá hoje essas ações que o doutor Lucas Greco colocou o município já está respondendo e nunca ninguém teve a coragem de enfrentar nós estamos fazendo verdadeira revolução na parte do meio ambiente tanto é que nós estamos hoje o vereador Demi sabe com um processo licitatório publicado para a substituição da Copasa resolvendo tentando resolver visando a resolução definitiva dessa cobrança dessa tarifa de esgoto que não é tratado a nova empresa que for a vencedora da concorrência publicada ela terá uma redução drástica na tarifa precisamos do apoio da população de Vinópolis pois nós estamos propondo uma redução de 74% para 30% da tarifa da mesma forma da tarifa de tratamento de esgoto só para ficar claro da mesma forma também a questão da tarifa do consórcio foi amplamente discutida e o prefeito garantiu isso não haverá outra tarifa assim que começar a cobrar a tarifa de coleta de destinação correta do resíduo sólido automaticamente será encaminhado no projeto de lei extinguindo a taxa de coleta a taxa de lita vai acabar isso é a promessa do prefeito então tem um passo importante se fosse a unidade lá em Ginópolis teria até o retorno do ISS pode ser uma forte uma fonte de subsídio então tem recursos a ser captados caso contrário do município arca isso aí faz um impacto financeiro viabiliza uma forma de não cobrar isso da população isso é uma promessa e está garantido isso aí eu fui um grande defensor dessa modalidade de cobrança a outra questão que que também é do local também é do local lá o município responde na justiça por dar uma solução adequada ao meio ambiente em razão da lei do marco legal da 11.445 quando o município integra um consórcio com 30 outros municípios ele pode indicar o terreno ele pode indicar mas não significa que vai ser lá pois demanda de todo o licenciamento ambiental e se for lá e se conseguir todo o licenciamento ambiental a população pode ter certeza ela não será impactada por uma por uma nova usina ali se fosse ali não pode agora vocês acabaram de escutar do promotor então a população tem que ficar segura de que o que nós estamos propondo é para melhorar não é para piorar a vida de ninguém e fazer uma justiça social com aqueles moradores que estão lá isso aí não tenham dúvidas não vai ficar da forma que está se outros governantes passaram e não fizeram o que deveriam ter feito essa gestão não essa gestão tem mexido com grandes empresas inclusive públicas na tentativa de melhorar a solução para a população a vida da população em Divinópolis então deputada Lohan eu acho que essa seria a minha fala agradecer mais uma vez ah ok da Imop vamos lá a Imop a Imop não tem viabilidade econômica financeira para executar um projeto desse tamanho ela sozinha não consegue executar isso só te mostrar o balanço que é os 200 milhões que fica uma usina dessa manda o estudo te manda o balanço dela segundo ela não tem atestado de capacidade técnica isso não pode ser uma empresa que não tem conhecimento da área então tem que ser uma empresa que tenha conhecimento know-how expertise para executar a construção de um aterro e a destinação correta do aterro a Imop atualmente não possui essa expertise e seria muito temerário passar um tamanho de uma responsabilidade uma empresa que nunca executou um projeto igual em outro município ou em Divinópolis capina e varrição é tranquilo de fazer então mais alguma pergunta Diogo ainda faltam algumas perguntas serem respondidas e eu só queria lembrar que hoje a prefeitura de Divinópolis já faz a gestão do aterro não é Imop mas a prefeitura já faz quem cuida do aterro é a prefeitura não está especificamente nas costas da Imop mas isso já é tocado no dia a dia pela prefeitura e ninguém questionou a questão do balanço econômico da prefeitura de não sei o que de toda forma na nossa lista de encaminhamentos no final eu vou pedir o estudo técnico da prefeitura porque com certeza vocês já fizeram para o prefeito estar fazendo essa promessa da expectativa do retorno do ISS versus o custo do transporte porque hoje o custo do transporte colocado pela prefeitura no documento do Cias em 2021 foi de 9 milhões e 700 mil reais bastante dinheiro então eu não sei se o ISS vai entrar esse dinheiro todo para a gente para a gente poder bancar e aí eu queria convidar para a sua fala porque ele correu tanto e aí todo mundo só para todo mundo que está aqui poder falar a primeira vez e depois eu passo para as perguntas o prefeito Edson que nos brinda com a sua presença bem-vindo prefeito uma boa tarde a todos me perdoem por não estar desde o início mas na estrada eu fui acompanhando aí já a audiência eu pude ouvir algumas falas tem alguns pontos que a gente perde a comunicação mas a gente foi retomando e a gente deu para ouvir esse um pouquinho do sentido da audiência eu vejo que o doutor Lucas respondeu para a comunidade aqui sobre as questões técnicas de instalação de um aterro sanitário naquele local ali que não se viabiliza por questão de distanciamento de moradias então eu acredito que o promotor já deu essa resposta eu preciso de responder aqui porque que o município de Carmo Cajuru não está no Cias eu vou estar respondendo Carmo Cajuru estava no Cias sim está certo foi o último município a entrar no consórcio eu sou uma pessoa um gestor que está no terceiro mandato eu defendo os consórcios públicos eles são muito importantes para nós diminuirmos está certo os gastos facilitar os gastos para os municípios consorciados o consórcio ele é importante o Cias foi criado há pouco mais de seis anos quando o Gilmar era presidente depois faleceu hoje é o Léo Camilo lá prefeito de Samonte pouco mais de 30 municípios filiados não é isso sério 30 municípios filiados o Célio aqui com uma competência ímpar na gestão como secretário executivo e nós sabemos a importância do assunto que nós estamos tratando aqui que é a destinação final dos resíduos sólidos de qualquer município não é só Divinópolis Cajuru Samonte Itapicerica não é só esses municípios todos os municípios nós precisamos nos preocupar com isso nós temos aí um arco legal de saneamento básico que ele é muito claro é uma lei que todos nós enquanto cidadãos nós devemos dar a nossa parcela de contribuição para um serviço que nos é prestado tem gente que fala assim eu pago IPTU tem gente que acha que IPTU está incluído tudo todo o serviço que você tem água tratada esgoto lixo quer dizer nós vivemos numa comunidade e nós precisamos ter as nossas responsabilidades compartilhadas junto com o serviço público isso é muito importante todos nós temos essa consciência desde que as tarifas sejam justas as tarifas tem que ser justas nós temos que olhar a própria questão da tarifa social famílias que realmente tem mais dificuldades financeiras então tudo isso deve ser trabalhado num bojo a gente vê hoje que numa gestão perfeita o Cias que eu já falei tem mais de seis anos mas de pouco tempo para cá que ele tem evoluído com bons trabalhos adotou este modelo está certo que é de implantação de uma unidade de valorização de resíduos que a princípio estaria implantado naquele local ali em Divinópolis mas ainda mantém uma coisa que eu enquanto gestor está certo eu discordo um pouco porque eu discordo de fazer aterro sanitário aí o pessoal pega e fala assim por que você discorda de fazer aterro sanitário e qual que seria a solução para o nosso lixo o lixo que todos nós geramos aí no dia a dia nós temos aí soluções de termodegradação que já são aceitas pelo estado de Minas Gerais não se aceitava está certo então hoje nós temos pirólise nós temos gaseificação são outros tipos é outra modelagem não foi essa modelagem que foi adotada pelo consórcio eu acho que o que o consórcio adotou é um caminho não é um caminho errado está certo mas é um caminho que também vai dar uma solução mantendo essa questão do aterro Carmo do Cajurô estava no consórcio nós fomos desligados recentemente por inadimplência eu assumo isso porque eu vejo que se eu pedisse para sair eu acho que nós teríamos uma 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 clausa meio que eu já falei isso com sério meio leonina no contrato onde o município sofre amargamente financeira financeiramente para pedir sair do consórcio e tem um limite para quem entra e para quem está dentro do consórcio porque a gente sabe que esse modelo agora vai para B3 vai para a bolsa de valores que vai existir ali uma concorrência para adotar esse modelo que foi feito adotado pelo Cias como eu defendo eu cheguei inclusive o Célio eu não sei se o Célio estava nessa reunião uma reunião online que nós fizemos junto com técnicos da Caixa Econômica Federal quando eu fui tratar do assunto qual vai ser a tecnologia que nós vamos utilizar um técnico um funcionário da Caixa que eu não sei o nome aqui mais ele simplesmente disse prefeito nós não estamos tratando disso aqui agora eu estava ali para discutir novas tecnologias para nós darmos destinação aos nossos resíduos sólidos então quer dizer eu sou especialista na área não não sou sou empresário da área sou porque o Raimundo que está aqui já me vendeu muito plástico na vida está certo lá de Divinópolis então hoje nós temos um trabalho aí que está acontecendo uma cooperativa nacional dos catadores que é do meu lixo cuido eu junto com o Tchão lá do Rio de Janeiro que tem um trabalho com a associação de catadores Carmo do Cajuru há várias décadas já faz coleta seletiva então um dos princípios que a gente tem que adotar de conscientizar a população é adotar a coleta seletiva isso vai reduzir muito em volume em quantitativo em peso está certo dentro dentro dos atendimentos oi é 50% aproximadamente hoje a gente pode falar que a composição do lixo em torno de 54% é matéria orgânica então a gente teria aí 46%, 47% de material que pode ser reciclável agora uma das coisas que dentro do projeto o Célio que me chamou atenção quando eu vi toda a estruturação daquele projeto para ser encaminhado eu vi uma palavra dentro da unidade de valorização de resíduos que se chama assim rasga-saco rasga-saco essa palavra ela ela me motivou assim a tomar a posição que eu tomei em relação ao consórcio porque eu já tenho mais de 30 anos que eu tenho uma empresa que eu reciclo material plástico e coloco no mercado produto está certo de material 100% reciclado a minha empresa ela é pequena agora eu não falo como político mas eu falo como empresário a minha empresa é pequena e eu processo no máximo 50 toneladas por mês de PEBD quem é da área sabe o que é polietileno de baixa densidade e utilizo um pouquinho de PEAD que é o polietileno de alta densidade na composição do meu produto final que é a fabricação de mangueiras para construção civil e para irrigação tem 30 anos que eu tenho esta empresa então voltando a palavra rasga-sacos na época rapidamente aqui Fernando Henrique Cardoso presidente da república nós tínhamos aí o incentivo do governo federal para montar usinas nos municípios brasileiros então eu conheci muito bem aqui quando funcionava a ISLU em Belo Horizonte aqui na 040 que tinha o processamento compostagem essas coisas todas sabíamos no sistema que você rasga o saco e tem uma esteira que o catador vai começando a separar plástico papel tem uma esteira metálica que é o projeto um dos projetos da unidade de valorização de resíduo que tira a lata então quer dizer você vai tirando o que pode ser reciclado está certo dentro de uma esteira era o que eu usava há 20 e poucos anos atrás e eu visitei a usina de Santos Dumont eu visitei a usina de Barbacena eu visitei tantas outras usinas e nenhuma delas se vocês olharem não tem jeito de funcionar mais e vou falar uma coisa a vocês por que eu empresário eu trabalho com polietileno de baixa densidade para nós contaminação no plástico é você misturar plásticos de classe diferente por exemplo o PET que é a garrafa de PET ele tem uma temperatura de fusão o polietileno de baixa densidade é outra temperatura se eu misturo esses plásticos todos o meu material não serve para nada o meu pellet está certo ele não serve para nada posso jogar fora a não ser fabricar madeira madeira plástica está certo que ali você pode misturar tudo que você quiser PVC PP polietileno você pode misturar o que você quiser PET que dá para você conseguir sair com um produto porque é um tarugo não é um produto refinado saco de lixo por exemplo que nós utilizamos é 100% reciclado mas a gente tem que ter um material de qualidade quem já foi no supermercado sabe muito bem você compra saco de lixo com odor e você compra saco de lixo sem odor concorda comigo? na hora que você chega assim você passa ali perto do saco de lixo dando uma catinha danada por que que esse material fede? porque ele é proveniente de sistemas onde você permite que a matéria orgânica se misture com o plástico com o papel hoje na minha empresa se quiserem me entregar de graça quantas toneladas quiserem de 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 passado por um processo de estraçalhamento está certo de saco eu não quero porque eu preciso colocar um produto de qualidade no mercado quando eu faço a reciclagem dele e e um plástico dessa natureza que ele vem misturado né com a com a matéria com a matéria orgânica é ele tem uma quebra de aproximadamente 70% se eu comprar 100 quilos de plástico eu vou aproveitar apenas 30% o restante é material já em decomposição né porque a gente sabe que existe um período aí de separar de levar de chegar na indústria aquele fardo né então esse material tem uma quebra de 70% e eu acabo transferindo para a minha empresa o passivo ambiental certo que aí eu tenho que tratar da minha água porque a gente só lava o plástico ele só é lavado eu recirculo meu sistema mas quanto mais quanto mais limpo o material vier menos quebra eu terei e um produto de qualidade eu vou ter voltar com ele no mercado quando eu falei do Raimundo aqui o Raimundo que é um catador já não vou falar 500 anos não 25 anos nós já compramos plástico do Raimundo aqui uma vida inteira como a gente compra de outros por quê? porque nós pegamos daquele que coleta esse material antes dele se misturar com a matéria orgânica então eu entendo hoje está certo voltando para o nosso tema aqui que a gente tem que trabalhar conscientização da coleta seletiva nos nossos municípios criar uma estrutura para isso que seja com empresa pública que seja com parcerias público-privadas está certo e a gente deve trabalhar que seja através do consórcio que eu defendo muito a questão do consórcio mas nós precisamos de trabalhar coleta seletiva que nós teremos vários materiais nós vamos ter uma mão de obra renda receita para o catador está certo isso vai estar acontecendo e nessa questão que eu vejo aí hoje que foi adotada pelo consórcio e a gente sabe que existe em tecnologia de termodegradação e aí deputada Lohana a gente gostaria de ver também que existe um decreto de final de 2020 não me lembro o número aqui que foi assinado pelo governador Romeu Zema que seria interessante nós transformar esse decreto em lei lei mesmo dentro do estado porque a termodegradação qual que é o problema que eu estou tendo hoje em relação de implantar uma usina de termodegradação é a CEMIG a usina de termodegradação em todo esse processo de gaseificação ele permite que com o gás gerado está certo através do processo eu toque realmente um motor a combustão e acoplado a um gerador eu posso gerar energia elétrica através do gás de síntese chama gás de síntese está certo que você trabalha no motor a combustão e gera energia elétrica através de um gerador então nós temos aí não só o que já foi falado aqui que eu ouvi também crédito de carbono que pode se procurar muito a gente vê que esses países europeus asiáticos tudo assim está querendo comprar e temos que tomar cuidado como entrar aqui no país para comprar porque nós estamos limpando sujeira lá exterior nós temos que tomar cuidado com isso está ok então nós temos que fazer o seguinte nós temos que cuidar da nossa parte aqui nós temos crédito de carbono que é importante a receita que agrega dentro de um município hoje nós sabemos que só o estado que pode fazer os municípios não podem fazer isso os municípios não podem pletir a crédito de carbono então quer dizer nós precisamos de trabalhar essa legislação e fazer com que esses novos modelos essas novas modelagens para não enterrar mais lixo isso aí o processo ele reduz aí a 5% do volume mesmo assim a cinza gerada no processo pode ir para uma indústria cimentícia pode ir para algum tipo de adubação em pastagem pouca coisa seria enterrada então é isso que eu sempre falei isso com o Célio sempre falei isso com o Léo que a gente tinha que estudar está certo uma modelagem mais avançada mais moderna ah não nós estamos travados na legislação pega a assembleia legislativa e vamos falar assim vamos modernizar nossa legislação aqui agora rápido porque nós precisamos disso então nós não podemos na realidade perder este time está certo então deputada a contribuição que eu teria que passar aqui seria nesta visão que a gente tem condição de novas tecnologias defendo o Cias aqui até falar chega está certo eu sou o vice-presidente da Arisbe que é uma agência reguladora está aqui o nosso secretário executivo participando conosco desta desta audiência então a Arisbe também virá somar a contribuir enquanto agência reguladora de qualquer sistema de qualquer necessidade dentro dos municípios e dentro dos consórcios e para finalizar eu poderia falar outras coisas mas já finalizando eu falo com vocês Carmo Cajuru já trata 90% do efluente doméstico gerado na sede urbana e eu cobro 50% através do nosso SAI que é uma autarquia está certo apenas 50% a mais pelo tratamento do esgoto da sede urbana nós até o final do meu mandato agora a gente não chega a 100% porque a gente sabe que ainda existem algumas meia dúzia de ligações às vezes clandestinas escondidas que entram de qualquer forma dentro dos córregos mas cabe uma fiscalização mas se eu conseguir até o final do mandato 95 96% do tratamento do efluente Carmo do Cajuru não contribui está certo para a poluição do nosso querido Rio Pará então eu acho isso importante nós temos que trabalhar desta forma temos que trabalhar de mãos dadas eu acho que a gente não tem que trabalhar de forma um puxa para um lado outro puxa para outro eu acho que nós temos que caminhar junto qual que são as melhores soluções qual que é o melhor caminho qual que é o mais rápido é através de PPP é através de uma empresa pública é através da administração direta que eu acho difícil porque nós não temos recursos novos dentro dos nossos municípios para estar investindo de forma tão rápida e para trazer um retorno tão rápido também para o município então seria essa aí a nossa contribuição e Carmo do Cajuru saiu por isso viu virador porque nós ficamos inadimplente eu não sei se eu posso usar essa palavra um pouco proposital sabe mas é porque eu estou defendendo isso há muito tempo e numa das reuniões eu fui podado por pessoal da Caixa Econômica Federal quando eu queria discutir modelagens e tecnologias diferentes para a gente tratar os nossos resíduos sólidos urbanos a nossa lei fala todos nós cidadãos precisamos dar a nossa contrapartida sim porque nós geramos o lixo a gente consome a água a gente gera esgoto dentro da casa da gente o poder público não tem capacidade financeira está certo de pegar nós vamos fazer tudo e nós vamos resolver tudo tudo de graça para todo mundo onde é que está o seu papel com o sentimento de pertencimento de uma cidade se eu pertenço a uma cidade eu tenho minhas obrigações também não é só direito não eu tenho meus deveres a maior tristeza que a gente vê em qualquer cidade aqui de Vinópolis Cajuru pode falar qualquer cidade vocês quiserem quando o comércio fecha meio dia do sábado quando o serviço de coleta já não está funcionando tem muita gente que coloca lixo na rua e o lixo fica sábado à tarde fica domingo e o poder público é culpado disso onde é que está o meu papel como cidadão você entendeu eu digo peraí o meu lixo se ele é orgânico na segunda-feira eu tenho que colocar ele para fora segunda-feira de manhã aí eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã beleza às 5 horas da manhã você coloca ele do lado de fora na terça-feira é a coleta seletiva ó meu seletivo está separado aqui na terça-feira de manhã eu coloco então enquanto nós não despertarmos essa consciência de cidadãos de pertencimento de uma comunidade a gente não sai do lugar e o consórcio está aqui para ajudar a gente a acelerar esses processos é por aí da mesma forma que as iniciativas que cada município vier a tomar de forma isolada a gente também vai poder estar contribuindo não só com o meio ambiente sustentabilidade geração de emprego e renda em especial qualidade de vida para todos nós prefeito obrigada pela sua contribuição agora gente eu vou começar a chamar as pessoas que estão inscritas e o microfone vai até vocês mas antes disso a Letícia tinha solicitado para fazer um questionamento não é Letícia ainda em tempo? então fique à vontade eu gostaria de fazer esse questionamento referente ao estudo da área que foi feito lá no complexo da ferradura em reunião com os moradores a representante da nossa gestão nos deu nos deixou na dúvida porque ela disse que estava fazendo o estudo qual o representante? a Janete a vice-prefeita sim e o doutor Diogo também estava presente só que quem deu a resposta foi ela e a resposta que ela deu para a gente é que o estudo ainda não está sendo feito que não tem contrato com o Cias mas que o local indicado é lá é lá onde já estão preparando a área onde estão desaterrando então assim aí surgiu essa dúvida porque o doutor Diogo aqui deixou bem claro para a gente que lá não tem viabilidade de ser lá não é doutor? é doutor Lucas e o doutor Diogo também confirmou só que essa gestão deixou bem claro para todo mundo que estava presente na reunião que o local indicado é lá então assim é como se estivessem burlando as leis porque acredito que ambientalmente falando eu acabei de falar com ela que a Camila ela me me deu um retorno de que de acordo com as normas e os estudos ambientais ali não tem espaço para isso só que ficou essa dúvida entre os moradores e por isso que todo mundo saiu com a convicção de que é lá mesmo entendeu? o local porque a realidade é a realidade que está lá que estão realmente tem outros terrenos da prefeitura para ser tirado terra para estar degradando e o buraco lá está mais fundo sabe Lohana? cada vez que passa muito mais rápido mas agora a gente tem Letícia falado pelo doutor Lucas e pelo doutor Diogo que pelas questões identificadas a gente não tem condição de fazer lá então agora a gente fiscalizar acompanhar de perto porque é tudo que é dito aqui nesse espaço e todos os participantes tem fé pública então vamos lá eu vou convidar agora Madalena Duarte vou pedir para levar o microfone até ela por favor Madalena para a sua contribuição fala para a gente por favor está todo mundo te ouvindo no microfone viu? Lohana dois minutinhos de fala eu não vou falar porque eu fui contemplada na sua fala depois que todo mundo falou que você colocou o que eu ia perguntar você colocou então eu não vou perguntar não oh Madalena obrigada viu? agora eu vou convidar a senhora Laís Soares que é presidenta do PSD de Divinópolis Boa tarde a todos parabéns deputada Lohana por essa iniciativa parabéns a todos que se dispuseram a estar aqui os vereadores em especial a vereadora Demir cumprimento a todos essa discussão é muito rica é muito importante mostra o valor da democracia o quanto é importante a gente poder ter acesso aos tomadores de decisão a quem está no poder a quem de fato tem a caneta na mão então é muito bonito ver lideranças comunitárias prestadores de serviço que são catadores juntos aqui com promotores isso é a beleza da democracia quando você de fato dá voz ao povo dá vez ao povo e consegue ter uma participação efetiva a gente vai sair daqui com respostas claras e respostas muito precisas para o que a gente veio perguntar sobre a localização em especial desse aterro eu queria pegar um gancho na fala do prefeito Edson primeiro elogiá-lo é um prefeito muito sério reconhecido nacionalmente que tem uma gestão de referência então para mim é muito se o Edson está dizendo e trazendo as suas questões de porque ele saiu do consórcio isso para mim tem um peso muito grande eu como alguém que gosto de estudar gestão gosto de pensar em inovação na política pública e no setor público o que o Edson trouxe sobre o aterro a palavra aterro em todo momento desde quando eu comecei a me envolver nessa discussão eu fiquei muito incomodada com essa discussão de aterro eu falei gente mas aterro é uma coisa tão retrógrada tão atrasada tão antiga tão assim a gente não deveria nem estar discutindo aterro a gente deveria estar discutindo o que o Edson trouxe que são de fato as indústrias de transformar o lixo em energia de queima do lixo de fazer um processo industrial um processo tecnológico mais sofisticado para que de fato esse lixo possa virar um valor agregado para a sociedade e a gente não tenha nenhum resíduo para ser aterrado então essa discussão de ter ainda um aterro de se ter um consórcio para ter um arranjo que se construa uma usina entre aspas que já foi dito que não é usina que na verdade é um processo de separação de lixo e de aterro isso me incomoda muito então eu achei muito louvável o senhor sair ter a coragem de sair do consórcio nada contra o consórcio eu acho que o consórcio é um arranjo muito eficiente inovador de gestão que funciona e que dá certo o erro aí me parece ser eu como leiga justamente essa discussão da tecnologia de como vai ser tratado esse lixo de qual método nós vamos usar para tratar esse lixo então essa discussão do método me incomoda a não discussão sobre isso e também essa coisa de uma falta de transparência dessas confusões e todo esse sofrimento que está sendo gerado na população principalmente a população que mora ali perto de ir na prefeitura e não ter as respostas ter respostas tortas então teve uma audiência já fizemos a nossa parte eu acho que a gente na gestão pública tem que estar sempre querendo envolver cada vez mais os cidadãos a sociedade para que as pessoas tenham mais tranquilidade e compreendam melhor algo tão complexo como isso e tão impactante para a vida das pessoas então eu acho que fica aí um aprendizado uma lição aprendida que eu tenho certeza que o Edson deve ter casos para contar para a gente de como ele já deve ter conduzido essas questões lá em Cajuru de que as lideranças da nossa cidade elas precisam conduzir as coisas com mais técnica com mais gestão com mais planejamento com mais eficiência com mais participação democrática para que as coisas funcionem melhor e a sociedade consiga ter tranquilidade e não fique com dúvida e não fique sofrendo sem saber exatamente o que vai acontecer então é isso que eu queria dizer parabenizar novamente a deputada Lohana pela sua atuação brilhante Divinópolis tem uma honra de ter você conosco aqui ter você trabalhando aqui na Assembleia por todos nós principalmente por ser uma mulher uma mulher jovem que rompeu barreiras e está aí mostrando que é possível sim mulheres nos espaços de poder muito obrigada muito obrigada Laís pela sua contribuição agora eu queria convidar a senhora Kellen Cristina Silva que é professora no município de Divinópolis bem-vinda Kellen Olá boa tarde primeiramente eu queria agradecer por estar aqui discutindo essa questão do lixão e do aterro em Divinópolis que é um caso que além de ser da degradação do meio ambiente também é um caso de saúde pública como bem pontuou a Letícia e o Celso aqui são dois pontos que eu gostaria de comentar rapidamente e deixar para o final uma pergunta porque eu como professora eu estou preocupada com o futuro e o futuro ele passa pelo meio ambiente e também passa pelas pessoas o que está acontecendo ali na região já passou de todos os limites em relação à questão ambiental e em relação à questão humana a gente tem aí problemas que se arrastam há anos e a gente precisa resolver bem de acordo com o projeto que eu li do Cias ele tem alguns pontos muito positivos sim mas duas coisas me chamam a atenção em relação à degradação do meio ambiente porque se Divinópolis o aterro atual ele já não recebe o tratamento adequado como vai ser agora a gente vai construir uma nova usina essa usina vai funcionar porque o problema é a demora também da implementação desse processo e eu acho que é isso que mais deixa a população com medo ali vendo o que já está acontecendo ali nesse aterro controlado que ainda não foi resolvido como que vai ser a implementação de uma nova usina e a região ali gente eu estive lá com o Celso a gente viu não é só esse problema do lixão o lixão ele é um problema máximo mas a gente tem as nascentes a gente tem as lagoas então o meio ambiente de Divinópolis ele não está bem cuidado não isso eu sinto dizer a gente precisa ter esse cuidado a gente precisa ter esse olhar porque o nosso futuro depende e uma outra coisa que me chama muita atenção agora acho que vai impactar realmente toda Divinópolis além da questão do lençol freático ser contaminado já está contaminando ali a população regional é a questão dessa taxa é a questão da taxa porque essa estrutura baseada no consumo de água ela vai impactar também como já foi colocado as populações que tem uma renda muito menor as populações mais periféricas as populações pobres e aí elas vão pagar essa taxa isso não foi discutido isso precisa ser discutido porque não dá as pessoas que têm uma renda menor elas produzem menos lixo elas vão pagar a mesma taxa que as pessoas que produzem o lixo a grande produção de lixo então assim o projeto a gente pensar usinas a fala do prefeito contemplou e mostrou que a gente pode fazer projetos a Dalaís também a gente precisa parar de pensar em enterrar o lixo a gente tem várias opções países de primeiro mundo já fazem isso então a gente precisa entender esses pontos frágeis e atentar principalmente para a população porque a casa é muito bonita a política é muito bonita mas a vida é feita de pessoas a gente precisa cuidar dessas pessoas e elas não estão sendo cuidadas a gente está vendo que a degradação está chegando não só para as pessoas como também para os animais então é um caso de saúde pública e é um caso de meio ambiente então eu queria deixar aqui claro e perguntar e ressaltar esse meu medo no final da minha fala do que está acontecendo ali na região próximo ali do lixão onde estão sendo retirados caminhões e caminhões de terra eu queria que ficasse mais bem explicado isso porque passou muito rapidamente e por que que estão tirando ali estão fazendo ali é uma área de preservação porque tem as árvores que estão ficando para trás árvores que não podem ser cortadas não foi feito nenhum estudo a gente está aguardando esses estudos obrigada obrigada aqui a Helen para a sua fala eu combinei aqui com o Diogo como eu tinha combinado também com o Célio de responder tudo ao final porque tem mais perguntas também então só aí me ajudem a lembrar caso esqueça tá por favor agora a Cristiane Azevedo da Rochim Negócios Sustentáveis para a sua fala por favor Cristiane tá de lá gente boa tarde a todos muito interessante essas discussões que estão acontecendo aqui me chamou muito a atenção a fala da Camila que o Beabá do licenciamento ambiental a gente tem pelo menos três lugares para a gente apresentar e pela fala da Letícia a obra já começou então tá tendo escavação e tudo mais então a gente tem dois cenários aqui diferentes um é o fechamento do lixão e o outro é a proposição do consórcio o que pela minha experiência já trabalha há algum tempo nessa área é muito bom até porque os municípios não tem todos a mesma capacidade técnica muitos gestores públicos infelizmente não se interessam pelo assunto você pode ver pequenas prefeituras do interior secretaria de meio ambiente obra pública saneamento dentista tudo na mesma salinha eles se viram para se organizar as coisas e aí a gente vê como a professora falou o meio ambiente está cada vez mais deixado de lado se a gente pode aprender alguma coisa com mudança climática é o que aconteceu no Rio Grande do Sul quando a gente fala de desastres daqui a pouco esse aterro vai ser um grande desastre em Divinópolis e por que Divinópolis? então quando o prefeito Edson falou sobre a questão da reciclabilidade se a gente pensar que Belo Horizonte é a capital do estado a gente não consegue reciclar nem 1% dos resíduos que a gente recebe imagine desses 31 municípios que vão ser desaguados em Divinópolis a capacidade de reciclabilidade ainda é um ponto muito problemático a educação ambiental precisa ser melhor oportunizada o que o prefeito falou concordo plenamente a educação passa pela população mas principalmente a gente oportunizar o fortalecimento das organizações de catadores desses municípios quantas associações existem? existe um estudo sobre isso? existe outra coisa qual que é a capacidade instalada de organização técnica e de equipamentos que essas organizações de catadores têm? porque de acordo com o nosso esperado era que boa parte desses resíduos recicláveis ficassem nas cidades porque a partir dali poderia gerar esse retorno financeiro que seria necessário para a gente conseguir essa viabilidade econômica então a minha pergunta mais diretamente assim se não Divinópolis porque fica claro que o aterro já não é o lugar certo para isso com o aterro não existe é lixão quais seriam os outros locais que foram avaliados por essa equipe técnica tão robusta que foi colocada aqui que desde 2022 trabalham para isso obrigada obrigada Cris a sua pergunta é para o Célio perfeito você vai lembrar Célio? que aí eu vou colocar o final para responder agora eu queria convidar a Irineia Regina Marques por favor que é servidora municipal da prefeitura de Divinópolis para dar a sua contribuição bem-vinda Boa tarde a todos prazer grande estar aqui pela primeira vez dar os parabéns a Lohane todos que estão compondo a mesa dizer que fiquei encantada com a fala do prefeito Cajuru até comentei um divinopletano falou paga Braulino para você é bem perto vou na minha moto mesmo enfim vou sair aqui um pouco feliz até que se resolva porque vi o promotor os dois doutores falando que lá das proximidades das casas não vai haver mesmo possibilidade de ter esse lixão lá esse ateio sanitário lá eu como uma defensora da saúde fiquei muito triste eu ver a Letícia falar que a filha dela ficou doente por causa de uma água contaminada meus pais moram ali perto eu nasci ali perto e a gente vê esse lixo o tempo todo imagina esses caminhões passando dia e dias ali porque vão usar o complexo da Ferradura mas vão usar também a Bonserja Jota não seria também benefício para aquela população ali casas construídas há muitos anos iriam de toda forma prejudicar aquela população também a questão de cuidados com o meio ambiente em Divinópolis está voltada para o ateio sanitário e para o esgoto a gente paga uma taxa de uma coisa que não existe o bairro que eu moro na periferia o esgoto lá corre-se ao aberto já fiz uma denúncia em 2012 não resolveu fiz agora de novo espero que resolva espero que os senhores os doutores estejam certos do que falaram aqui em Assembleia para nós para mim como eu disse defensora da saúde estou bem feliz de saber que lá daqui uns anos vai ser recuperado que aquelas árvores não vão estar despenduradas em barrancos foi uma cena horrível gente eu vi agora vindo de Ivan árvores que não podem ser derrubadas deve ser piqui pau-brasil alguma árvore assim estão lá penduradas em barrancos em barrancos elas vão cair elas não tem estrutura de raiz sabe então é uma devastação enorme nós como divinopolitano eu amo a minha cidade eu gosto muito de Cajuru não vou precisar pegar Braulino porque eu vou continuar lá em Divinópolis mesmo vamos agarrar as ideias dele para a gente ter mesmo uma solução para o nosso para o nosso lixo eu como moradora cuido do meu espero que todos façam o mesmo obrigada Neia pela sua contribuição agora a gente teve muita notícia boa aqui não vai ser lá falado a gente também recebeu a informação de que no caso de Divinópolis maior gerador não vai cobrar a gente tem algumas coisas interessantes o resíduo sólido gerou 15 milhões em 2020 custou 9 milhões em 2020 o transporte e o ISS previsto segundo o CEL é 2 milhões e meio então a prefeitura vai perder 15 milhões e vai bancar tudo com caixa próprio é um grande compromisso que a gente teve aqui hoje agora eu queria convidar para sua fala a doutora Thelma advogada e cidadã de Divinópolis para sua contribuição aqui nessa tarde de hoje que já virou tarde né gente vocês estão com fome né pois é tá ligado meu nome é Thelma Rodrigues eu sou advogada em Divinópolis mas hoje eu quero falar como cidadã como cidadã vizinha do Celso né Celso já fui vizinha da nossa querida ali também meus pais tiveram casa lá muitos anos e só quem mora lá só quem está lá sabe o que ela está falando mas ela foi muito feliz Celso também muito obrigada por nos representar toda aquela região eu gostaria de deixar uma pergunta para o Cias sobre a fazenda Cantagalo que foi cedida né ao consórcio há uns anos atrás e era uma possibilidade de fazer a usina né de fazer esse projeto todo vou deixar essa pergunta para o Cias e há um tempo atrás em 2013 2013 se eu não me engano foi 2013 mesmo a empresa Via Solo pretende instalar um aterro sanitário na comunidade do Quilombo lá em Divinópolis eu não sei se vocês recortam aqui fato esse que chegou ao conhecimento da população três anos depois em 2016 ou seja a história se repete a gente vive com pouquíssima transparência essa audiência por exemplo de fevereiro pouquíssimas pessoas ficaram sabendo que houve em fevereiro ou seja a falta de transparência segue nessa gestão hoje eu gostaria então de chamar e naquela ocasião a comunidade lançou com muito sucesso uma campanha no Quilombo não eu não sei se vocês chegaram a ouvir isso mas eu vibrei muito não é né eu vibrei muito com esse slogan então hoje eu gostaria muito de conclamar a todos nós de Divinópolis a chamar todos todos os cidadãos de Divinópolis para relançarmos essa campanha e só que adaptar a nossa realidade de hoje então eu gostaria muito de relançar essa campanha falando em Divinópolis lixo de 33 cidades não é isso muito obrigada pela oportunidade obrigada doutora Thelma agora eu queria convidar o Ricardo Andrade Ricardo Lúcio de Andrade que é líder comunitário lá do bairro Santa Lúcia também de Divinópolis bem-vindo Ricardo boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar aqui a Lohane na pessoa dela todas as autoridades eu sou morador do bairro Santa Lúcia a gente vive lá com esse lixão há mais de 50 anos e a gente sabe muito bem o transtorno que esse lixão lá atual já traz para a nossa comunidade eu acho que o promotor não sei nem deputado se ele está indo online aí mas ele foi muito feliz na fala dele e quero aqui rebater algumas colocações que o próprio doutor Diogo colocou há 15 dias atrás nós tivemos uma reunião lá na secretaria de governo junto com a vice-prefeita Janete e que contradiz doutor Diogo aquilo que o senhor colocou vou te dar um exemplo de que aí eu queria até bem a atenção do promotor isso é muito sério o Ministério Público é uma entidade muito séria e tem vários profissionais lá que levam a coisa com seriedade quando nós fizemos uma pergunta lá se o município não conseguisse gerar seu próprio lixo o doutor Diogo e a própria vice-prefeita Janete nos falou que tem até um projeto já pronto que até deseja o doutor Diogo de o município poder gerar seu próprio lixo e quando o promotor coloca aqui que o município ele tem dois caminhos que pode gerar seu próprio lixo foi dito pela vice-prefeita que o Ministério Público é que tinha colocado esse empercilho de que o próprio município não poderia cuidar do lixo que tinha que ser dentro de um consórcio então eu fico aqui muito preocupado porque a fala do doutor Diogo e da vice-prefeita e hoje a fala do nosso promotor ela não está se batendo então isso é muito sério então a gente quer saber realmente a verdade acredito muito no Ministério Público através do nosso promotor do meio ambiente que é uma pessoa séria e que deixa aqui a pontuação o município tem condição realmente de gerar seu próprio lixo ou não tem porque o Ministério Público deu esse caminho e esse caminho foi contradito lá na Prefeitura Municipal outra coisa que eu queria dizer é sobre a questão desse absurdo também que foi colocado a própria deputada Lohane colocou de 7 milhões um estudo de um consórcio um estudo de 7 milhões e se esse consórcio não vier a ir para frente e viabilizar quem vai pagar esses 7 milhões isso veio da conta de quem governo federal governo estadual nós precisamos ter esclarecimento disso porque na época que nós estamos hoje nessa dificuldade não podemos estar rasgando dinheiro não Edson e quero também aqui deixar também a minha pergunta é o diretor do consórcio e aí o Edson pontuou e eu fiquei muito preocupado com isso o prefeito Edson que recurso é esse que os municípios tem que devolver para o consórcio se caso for expulso ou se caso pedir para sair não entendi eu acho que também o deputado Lohane precisava ter esclarecimento se o consórcio não ainda colocou uma pedra no município nenhum não tratou lixo nenhum não contribuiu com nada e o município pediu para sair tem que ter uma devolução de um recurso financeiro isso é preocupante isso é questão até da senhora deputada fazer esse levantamento para a gente saber o que esses consórcios tem tanto aí por trás que o município que não tem nada pontuado do consórcio dentro do seu município tem que devolver um recurso então essa é a minha fala na tarde de hoje muito obrigado pela sessão da palavra obrigada Ricardo eu vou tem só mais uma e aí depois a gente começa a ouvir as respostas tá por último eu quero convidar o senhor Pedro Paulo Pozzolini que é advogado para fazer sua contribuição nessa tarde de hoje bem-vindo doutor Pedro obrigado Lohana boa tarde a todos na verdade eu vim relembrar um pouco da história né há exatos oito anos e quatro meses atrás dia 16 de março de 2016 eu estava aqui na Assembleia em uma audiência pública para tratar do ateu sanitário na comunidade do Quilombo e eu gostaria de dizer a Letícia e ao Celso não se enganem se aquela área fora escolhida para receber um futuro ateu sanitário é essa área que vai passar no processo de licenciamento ambiental e com todo carinho ao vereador César NBR as favas foi assim que aconteceu no Quilombo não respeitaram em nenhum ponto da NBR ou qualquer outra norma atinente a ateu sanitário então eu só queria chamar a atenção para a história mais uma vez estamos aqui na Assembleia a discutir a questão de ateu sanitário muito obrigado relembrar é viver né doutor Pedro muito obrigada obrigada por trazer essas informações tão importantes e agora gente a gente tem duas pessoas para responder em perguntas que foram feitas uma é o Célio nosso secretário executivo do consórcio e a outra pessoa é o doutor Diogo como o assunto da audiência apesar de a gente ter falado muito de Divinópolis não é só Divinópolis mas é a adesão de todos os municípios e aí Cris eu pesquisei aqui a questão dos catadores em três dos 33 municípios as associações de catadores são contratadas pela prefeitura que é o modelo melhor modelo e fazem a gestão do resíduo reciclável em todas as outras os catadores se dividem entre autônomos ou cooperativa ou associação ou não existe ou não informaram em Divinópolis por exemplo informaram errado colocaram cooperativa ignorando que Divinópolis tem um quantitativo muito grande de catadores autônomos mas nos outros municípios está entre esses fatores ou não informado ou não existe ou cooperativa ou associação e três das 33 contratam as associações para fazerem o trabalho então achei importante responder porque tinha aqui no estudo de fato o estudo que eles fizeram abrangeu essa informação apesar de como eu disse alguns municípios terem passado informações incorretas então como a discussão não é só sobre Divinópolis eu queria propor que o Célio falasse porque aí ele consegue abraçar e abarcar perguntas que tem a ver com outros municípios como a própria questão da taxa porque se 15 municípios apenas cobram dos 33 isso quer dizer que os outros vão passar a ter que cobrar e aí como que eles vão fazer já está conversado isso porque aí eles vão cobrar no IPTU eles vão cobrar na taxa de água quem vai bancar a coleta porque Divinópolis tem caixa para fazer essa graça que o controlador falou que a própria prefeitura vai pagar os outros municípios não tem caixa tem município que vive de fundo de participação como é que vai ser isso então acho que tem outras perguntas também para você responder para a gente sério bom vamos lá gente é muita pergunta e aí eu peço ajuda aqui aos colegas da mesa se eu esquecer de alguma que me lembrem para não deixar nada sem resposta que eu acho que apesar do tardar da hora é importante a gente aproveitar aqui e sairmos todos com a informação compartilhada bom eu acho que voltando lá no início da questão mais polêmica a questão se está previsto ou não se está indicado ou não a questão da área eu acho que ficou claro para todos aqui e isso está muito claro no nosso edital gente não precisa confiar em mim acreditar em mim acreditar em ninguém que falou que isso é ir lá e olhar no edital o edital não fala nada de terreno de definição de complexo da ferradura de nenhum local que vai ser instalado essa futura UVR e como já foi extensamente dito aqui esse local vai estar sujeito a todos os regramentos de licenciamento ambiental e se ele não atender independente de onde quer que seja ele não vai ser viável nem no complexo da ferradura nem em nenhum local dos outros 29 municípios do Cias então eu acho que esse é um ponto que no meu entender está pacificado acho que está entendido por todos aqui não existe uma definição de local no edital e esse local que vier a ser a futura UVR ele vai ter que estar sujeito a todas as exigências e condicionantes dos órgãos ambientais eu acho que ninguém aqui quer fazer algo que não esteja estritamente dentro da lei eu acho que esse é um primeiro ponto e quem quiser conhecer veja lá a minuta do edital vocês vão ver que não fala nada de complexo da ferradura nada de local nenhum porque o nosso projeto como eu disse é um projeto referencial então como foi dito o exemplo ah então por que que a empresa de Bambuí que hoje tem um ativo em Bambuí não leva o resíduo para lá ela vai ser convidada a participar do edital e se ela entender que é viável esse modelo que bom ela vai fazer isso e vai levar todo o resíduo para Bambuí vai transportar aí nesses 300 quilômetros de distância isso não tem problema algum porque como eu disse o nosso projeto é referencial ele define metas e ele define parâmetros como a empresa vai atender esses parâmetros aí cabe a ela e aí Edson já entrando na sua resposta por isso que talvez em algum momento o pessoal deve ter dito que a gente não vai falar aqui em tecnologia porque de fato como todas as outras concessões estão rodando no país gente não é só a do Cias nenhuma delas definiu tecnologia você vai usar a tecnologia de gavaseificação você vai usar pirolis você vai usar x você vai usar y porque nós estamos falando de um projeto de concessão de 30 anos a tecnologia muda impossível o Edson ou eu ou qualquer um de nós aqui sabermos qual o futuro da tecnologia daqui 5 daqui 10 anos então a gente define parâmetros que precisam ser cumpridos a partir de tecnologias já existentes e responsáveis que existem hoje no país não existe nenhum município hoje no Brasil que não tenha nenhum resíduo que vai para aterro sanitário os profissionais da área aqui podem me confirmar isso não existe nenhuma tecnologia hoje utilizada que te permita não aterrar nada eu sempre coloquei isso para o Edson eu acho que o Edson é um cara assim a frente do seu tempo muito sonhador mas é uma realidade não tem como a gente fazer um projeto de concessão tratar de vida de pessoas de acabar com 30 lixões de responder ao Ministério Público de cumprir a legislação com base em tecnologias que hoje são só promessas não existe nenhuma tecnologia hoje em escala em escala que esteja funcionando que te exima de ao final do processo aterrar que seja 50% 60% e aí depende de cada iniciativa vamos pegar aqui um exemplo de extrema falando em casos concretos extrema não sei se vocês viram fez uma PPP com a Carbogás eu estive lá pessoalmente para conhecer a tecnologia da Carbogás uma tecnologia fantástica de gasificação nessa PPP o município de extrema tem que colocar um milhão de reais por mês é muito caro hoje qualquer tecnologia de tratamento de resíduos a gente está falando aqui em modicidade tarifária em como que a população vai pagar qual impacta o tempo todo a gente fazendo esse cálculo foram dois anos estudando tudo que tem aí podem ter certeza dois anos estudando tudo que tem para saber o que é viável e o que eu posso ou não colocar e como eu consigo reduzir o valor da tarifa nos últimos dois meses então incansavelmente o Diogo está aqui o doutor Lucas colocou por uma conversa inclusive com o município de Divinópolis que colocou muito claro essa necessidade da modicidade tarifária de reduzir a tarifa repensamos inclusive a nossa rota tecnológica para reduzir ainda mais a tarifa imaginem pegando esse meu exemplo aqui é um exemplo concreto só de lá é pública a informação uma PPP a gente está falando aqui de extrema claro extrema é um pedacinho da Europa no sul do Brasil tem uma realidade muito diferente que o permitiu fazer isso mas o custo é muito caro de qualquer tecnologia hoje que esteja aí tanto é que a gente não tem nenhum projeto de concessão no país avançando considerando essas tecnologias porque hoje não são realidades pode ser que daqui cinco, dez anos se torne realidade que ótimo o nosso projeto abarca isso porque como eu disse a gente não define tecnologia no nosso modelo conceitual a gente está fazendo a triagem mecanizada mas se uma empresa dessa inclusive que seja a Carbogast ou qualquer empresa se ela quiser participar no nosso edital e conseguir concorrer oferecendo um desconto maior na tarifa ela vai poder participar a gente não está aqui tirando nenhuma dessas tecnologias novas muito pelo contrário a gente está deixando a porta aberta para que tecnologias futuras possam ser implementadas e que quem tiver qualquer solução que seja viável vai participar do edital e vai conseguir dentro de um processo de concorrência é uma concorrência inclusive feita na Bolsa de Valores de São Paulo seguindo todos os trâmites da B3 para a idoneidade do processo para que ela apresente uma solução que seja financeiramente factível e a gente consiga então unir tecnologia com modicidade tarifária mas é o tempo todo a gente colocando uma balança até que ponto eu posso exigir na tecnologia e o quão isso vai pesar na minha tarifa então infelizmente a realidade de mercado que a gente tem hoje é essa não existe nenhuma tecnologia inclusive teve municípios que participavam do projeto começou a conversar com algumas empresas e nesse mercado tem muita gente pessoal que chega vendendo lote na lua vendendo fumaça engarrafada dizendo que tem uma tecnologia que no final vai sair um líquido preto que ainda é usado como insumo para agricultura que não tem lixo zero isso não existe a gente está falando aqui de um mundo real que infelizmente a gente não existe essa realidade então só para ficar claro a tecnologia vai ser implementada pela futura concessionária a gente define parâmetros de desvio ela não vai poder levar tudo para a etapa final que é o aterro e ela tem que cumprir exigências se ela trouxer uma tecnologia por exemplo de gasificação por meio de leito fluido ou leito fixo ela pode trazer mas a gente sabe que é muito difícil essas empresas conseguirem oferecer uma tarifa reduzida com esse tipo de tecnologia dentro do seu modelo bom pegando o gancho aqui então vamos entrar na parte tarifária como foi dito eu acho que até uma oportunidade para esclarecer pessoal uma interpretação talvez uma interpretação que não foi corretamente feita sobre os números que a gente tinha do projeto na consulta pública nós tínhamos uma realidade como foi dito tivemos muitas contribuições durante esse período revisões do projeto feitas a partir das conversas que a gente teve com vários municípios como disse principalmente Divinópolis foi o município que mais se envolveu no projeto do ponto de vista de sugerir adequações nesse sentido a gente conseguiu hoje para vocês terem uma ideia isso é informação pública porque está na ata da última assembleia do dia 2 foi aprovada a última versão do edital ter uma tarifa referencial no ano 1 do projeto de 1 real e 19 centavos por metro cúbico então até aproveitando aqui sobre um vídeo que surgiu na internet falando sobre um exemplo de uma senhora com um consumo de 5 metros cúbicos de água em que naquele exemplo ela iria pagar 41 reais essa senhora se ela estiver dentro da tarifa social ela vai pegar 1 real e 49 centavos por mês então para a gente entender que o desafio é o tempo todo modicidade tarifária e atratividade para o mercado para a iniciativa privada também porque não faz sentido nenhum dois anos de esforço pessoas sendo impactadas promessa de acabar com 30 lixões ou aterro sanitário se no final não tiver ninguém interessado nesse projeto do que adiantou tudo isso então o projeto tem que ser sim viável também para a iniciativa privada dentro dos parâmetros que a gente está fazendo para que a gente tenha uma concorrência no edital nesse meu exemplo aqui essa residência vai pagar 1 real e 49 centavos é uma residência social ela é subsidiada talvez isso não pague nem o custo de envio da tarifa para a casa dela do boleto para a casa dela então a gente tem que analisar os números também com uma certa cautela entendendo que a gente precisa ter sucesso lá na frente nesse projeto que é o que todo mundo quer pessoal é acabar com esses 30 lixões foi dito aqui pela Letícia pelo Celso essa realidade de vocês infelizmente hoje é a realidade de 30 municípios do Cias e é a realidade de quase 853 municípios no estado de Minas pouquíssimos tem iniciativas licenciadas de controle de resíduos hoje no Brasil então assim não é um problema simples que a gente consegue soluções mirabolantes para ele eu estou vendo aqui o cartaz 40 anos que existe em Divinópolis aqui no nosso exemplo e é a realidade dos outros 30 municípios a gente não consegue resolver isso com uma cartada agora o primeiro ponto para resolver é parar de usar parar de usar esses locais não tem como fazer nada com local nenhum com nenhum desses atuais lixões ou aterros controlados dos municípios se eles continuarem sendo operados então a nossa primeira promessa é parar de usar porque o consórcio vai assumir e como que isso vai se dar no curto prazo a nossa previsão dentro do projeto é que porque leva um tempo também para construir uma unidade dessa não é com um salar de dedos que tudo se transforma então essa empresa ela vai passar a levar o resíduo para os aterros já existentes a gente mapeou os mais próximos que é Bambuí e Betim então no curto prazo assim que a concessionária já assume a gestão do resíduo e aí que começa a cobrança não tem cobrança nenhuma antes da concessionária efetivamente assumir a gestão do resíduo nós temos a Arisbe está aqui o Arley que é diretor da Arisbe que é a agência reguladora que foi conveniada com o Cias o próprio Cias também vai se estruturar para fazer todo o monitoramento dessa empresa não é algo que não envolva um acompanhamento próximo então a cobrança efetiva só se dá a partir do momento que a futura concessionária assume no nosso modelo tem uma fase de transição que ela vai levar esse resíduo para os locais já existentes porque demora a construir e ninguém quer esperar dois, três anos além do que a gente já vai esperar para isso começar a ser implementado então inclusive isso foi colocado na precificação para chegar nesse valor referencial de tarifa é um desafio pessoal? é diferentes interesses vão ser envolvidos vão mas nós temos que ter que enfrentar o problema como a Lohane disse no início a gente está falando aqui de 40 anos foram 40 anos sem problema sem enfrentado e às vezes enfrentado de forma que a gente não vê resultado final e aí eu entro em uma outra pergunta aí por que não o Cias assumir efetivamente isso não é Lohane? é uma complexidade enorme a gestão de um aterro desse como o Diogo disse precisa ter competência qualificada histórico equipe técnica experiência para assumir uma gestão de um projeto como um aterro desse tanto é que no nosso edital nós definimos lá vários critérios de qualificação técnica até para identificar realmente aquelas empresas que já tem um histórico porque é muito arriscado você colocar o futuro de 30 municípios na mão de quem não tem competência quem não tem histórico então o tempo todo nós partimos dessa premissa de trabalhar com um projeto de concessão entendendo e vendo todas as iniciativas de sucesso que estão surgindo no Brasil é tudo muito novo o Cias talvez é um dos que estejam mais avançados no estado de Minas inclusive às vezes a gente paga um pouco por esse protagonismo mas é porque a gente precisa resolver o problema como eu disse é 40 anos e 30 municípios esperando uma solução para isso então das iniciativas que a gente tem de apoiadas pelo governo federal apoiadas pelo governo do estado acredito que 100% delas estão trabalhando nessa estratégia da concessão dos resíduos me ajuda a lembrar aqui gente sobre as perguntas da colega eu esqueci qual foi tem outros terrenos bom como eu disse não tem terreno nenhum não é que tem outro e nem existe aquele o nosso modelo ele não definiu nenhum terreno e o estudo para se identificar um terreno ideal para esse tipo de espaço não fica barato então a responsabilidade no nosso projeto e é uma das responsabilidades da futura concessionária é que ela faça esses estudos ela tem muito mais habilidade para fazer isso do que a iniciativa pública então é uma responsabilidade dela por isso que no edital está dito que a responsabilidade é da futura concessionária exatamente por isso Celso porque ela é quem vai apresentar as alternativas locacionais e o que estava previsto no edital é essa prioridade para o município de Divinópolis por ser o centro de massa na indicação dos locais mas em nenhum momento fala do terreno A do terreno B ou do terreno C então talvez não tenha ficado claro para vocês mas essa é a questão do terreno a futura concessionária é quem vai avançar em todos os estudos porque são complexos não são simples e vai desembolsar o recurso para isso e está previsto isso dentro do valor já da tarifa referencial mais algum ponto gente o Célio assim você me deixou de cabelo em pé aqui agora eu sei que hoje o Cias está pressionando os prefeitos para assinar o contrato do programa então talvez eu não tinha entendido isso os prefeitos vão assinar o contrato do programa para vocês fazerem a licitação para a empresa vencedora escolher a área a empresa vencedora vai escolher a área é assim 100% das concessões eu acredito que trabalham com essa é mas eu não estou defendendo essa concessão então por mim se sempre acontece dessa forma a gente não defende essa forma é por isso que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi sobre o próprio Cias Geri eu tenho outra coisa para te perguntar você me falou que o Cias não pode gerir porque o Cias não tem capacidade técnica e ao mesmo tempo perceba você me disse que vocês colocaram nas condições questões que garantem os critérios que garantem que garantem o notório saber da empresa que for vencer e tudo mais e eu fiquei perguntando quais são esses critérios porque como que eu vou exigir esses critérios sendo que eu não quero definir a tecnologia você concorda comigo que os critérios que vão garantir o notório saber o conhecimento a expertise mudam de acordo com cada tecnologia a não ser que os critérios sejam certidão negativa 10 anos de CNPJ e aí sinceramente então assim se a empresa for se a empresa for pela tecnologia de aterramento a tecnologia reconhecida e exigida é uma obrigada Raimundo se a empresa for pela tecnologia de gasteificação o conhecimento exigido reconhecido é outro se a empresa for pela questão da energia térmica aí o conhecimento reconhecido é outro então como que vocês fazem essa exigência sendo que vocês não estão definindo a tecnologia porque o aterramento é mais bobo isso aí é a hora que a gente usa o nosso projeto referencial como a gente trabalhou num projeto referencial que envolve a última etapa do processo que é o aterramento então tem experiência em gestão de aterros sanitários e tem experiência também em unidades de valorização de resíduos são as duas principais experiências que estão no edital mas está tudo no edital todos os critérios de qualificação tanto técnica quanto econômica então vocês definiram a tecnologia vocês definiram um aterro não o projeto referencial entende que hoje considerando todas as tecnologias previstas viáveis economicamente é quase impossível você fugir de uma etapa final que é o aterro daquilo que não foi possível reaproveitar antes então essa é a definição e a gente coloca no edital que a empresa que vai apresentar a proposta ela tem que ter experiência em gestão de aterro mas o que é aí que está o que vai para o aterro pode ser 5% do resíduo se a gente tiver feito um bom processo de coleta seletiva que vai cerca de 50% para material reciclável vai sobrar 50% e aí se a gente for apelar para o processo de gaseificação por exemplo como a prefeitura de Palmitau fez a gente vai conseguir tirar mais 35% a 40% do que seria aterrado sobraria pouca coisa para enterrar mas vocês estão exigindo como qualificação principal que a pessoa saiba e tenha expertise reconhecida em aterrar e agora veja bem sabe assim o treino está parando de pé não o seletivo está ficando muito ruim outra coisa que a gente precisa colocar como é que vocês estão abrindo edital sendo que o principal gerador e quem vai dar viabilidade financeira para vocês que a prefeitura de Divinópolis não assinou ainda vocês estão abrindo edital baseado em custos metade do dinheiro depende de Divinópolis o edital só vai ser lançado depois que todos os municípios que estiverem no edital vão estar com contrato de programa assinado isso é premissa para lançamento do edital a prefeitura de Divinópolis discordou disso e mandou para o ministério público que discorda disso o edital não foi lançado foi definido em assembleia essa informação pública que o edital vai ser lançado posteriormente então o edital só vai ser lançado todos os municípios que constarem no edital todos tem que estar com contrato de programa assinado isso é uma premissa e até uma segurança para o mercado porque ninguém vai querer participar do edital que ele não tem a certeza dos participantes eu defendo muito estabilidade jurídica estabilidade jurídica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e quem está aqui é uma mulher de centro-esquerda e não uma comunista que quer bater no mercado mas a mesma estabilidade que a gente defende para o mercado que a gente defenda para o cidadão porque é inviável que o senhor acredite que eu como deputada estadual vou ficar tranquila com a gente entrando num negócio que não tem sequer a tecnologia definida sabe por quê? porque essa tecnologia for aterramento ou gaseificação vai mudar quantas toneladas de dia vão ser enterradas por dia lá na minha cidade onde eu escolhi casar onde eu escolhi criar meus filhos onde o povo de Vinópolis mora não tem a menor condição um negócio desse como que não é definida previamente a tecnologia é a coisa mais básica que vai impactar o tanto que a prefeitura vai ter que desembolsar para bancar a coleta vai impactar o tanto que a prefeitura vai ter que desembolsar depois com as células do aterramento porque o nosso aterro está na quarta célula e ela não aguenta mais então é absurdo é absurdo que vocês desejem que as pessoas entrem num negócio desse montante de dinheiro sem as prefeituras sequer saberem qual vai ser a tecnologia previamente a definição da tecnologia tem que ser prévia ou pelo menos admitam que vocês optaram pela mais rudimentar de todas que é o aterramento então acho que agora a gente pode passar para o Diogo responder as questões da prefeitura porque foram muitas foram muitas uma que eu te perguntei e você respondeu sobre a EMOP a professora Kellen perguntou sobre a questão do terreno já que não vai ter nada no terreno o que é aquela mexida no terreno? a movimentação de terra realizada no terreno não tem nada a ver com o aterro sanitário proposto com a UVR ou aterro sanitário proposto aquilo dali tem licenciamento ambiental aquela terra ali tem eu tenho um boletim você responde para a gente sobre o protocolo Letícia deixa ele só terminar de falar e aí você fala até porque a sua fala tem que estar no microfone para ficar registrada ao final a gente vai mandar tudo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas aquela movimentação de terra ali porque até o edital nem foi lançado ainda não temos nenhum contrato assinado como é que pode ser a empresa que vai ganhar ainda sendo que o edital nem foi lançado pelo amor de Deus vamos ajudar aí né gente porque é um absurdo falar que por conta da movimentação de terra que foi realizada pela Censur aquela terra está sendo destinada para o aterro atual para fazer o fechamento das células então não é para a construção de um novo aterro então até porque ainda não tem licenciamento ambiental para a construção de um novo aterro então acho que deixar isso bem claro para a população que não é não é um novo aterro ali é uma movimentação de terra simples para destinar para a área hoje onde existe o aterro sendo controlado ah do Ricardo ele foi embora não só responder sobre essa questão bom como eu disse o nosso e o Ricardo reafirmou isso da PPI o nosso projeto foi contemplado num edital do governo federal então esse recurso veio do governo federal para apoiar todos esses estudos que estão sendo feitos se lá na frente não tiver um sucesso o projeto não tiver um vencedor o fundo FEP o fundo de apoio as concessões do governo federal é quem assume esse risco ele foi criado exatamente para isso para dar sustentação e por isso nós fomos contemplados no edital para receber esse recurso em resposta ao morador Ricardo quando começou ao início da gestão vou contar um pouco da história no início da gestão o prefeito me deu uma incumbência que era realmente tratar a questão do saneamento base do município tanto é que a gente fez um processo administrativo em fase da Copasa conseguimos um êxito ela recorreu na justiça para tentar resolver a questão da poluição dos rios o tratamento do esgoto redução da tarifa porque hoje a população paga 74 para ter a tarifa tratada no esgoto sem ter o serviço pago a população paga para um serviço que não é prestado então nós estamos trabalhando os projetos estruturantes a questão do resíduo sólido também entrou nessa minha incumbência nessa minha competência como controlador geral do município eu fiquei incumbido de realizar esses estudos então e outra coisa o município também precisava de um novo plano municipal de saneamento básico então eu aproveitei toda essa oportunidade que foi me dada e soltei um edital de concorrência para a contratação da empresa que realizou o serviço de saneamento básico os estudos do saneamento básico o plano municipal de saneamento básico e também indicou uma nova modelagem foi aí que houve o conflito primeiramente com o Cias porque as minhas tarifas estavam mais baixas do que a do Cias foi aí que nós sentamos nós apresentamos os números sentamos alinhamos o doutor Lucas Greco participou inclusive do dia que a gente apresentou e conseguiu reduzir consideravelmente a tarifa do Cias então aí foi viável para o município de Divinó permanecer no Cias até porque a legislação fala que tem que ser regionalizado não é obrigatório ser regionalizado mas ela sugere preferencia regionalizado porque os municípios maiores tem maior potencial gerador e isso viabiliza a concessão há municípios tão pequenos que ele nunca vai conseguir tratar o seu resíduo se não for de forma regionalizada então Divinópolis é um polo centro lá nós temos universidade federal nós temos hospital regional temos diversos outros serviços públicos que são prestados lá em Divinópolis e a questão do resíduo sólido poderia ser lá em Divinópolis também desde que ambientalmente adequado de acordo com as normas ambientais mas não foi definida ainda onde será isso quem vai definir será a nova concessionária que vai viabilizar um terreno onde ela conseguir melhor condições de instalar Divinópolis quando foi consultado você tem uma área para indicar tem uma área lá no ferrador que é uma área na zona industrial que tem tamanho que atende mas é o primeiro requisito não foi checado todos os demais requisitos então o licenciamento ambiental é moroso é difícil não vai deixar quieto então era isso que eu queria explicar para a população de Divinópolis que o que o município está fazendo é realmente procurar uma solução adequada para a questão do meio ambiente gente eu prorrogo a reunião por mais uma hora porque a gente já chegou no teto e a Letícia queria fazer uma indagação ao Diogo Letícia você quer fazer sua indagação que a gente está caminhando para o fim da nossa audiência é porque ele disse que lá tem as licenças aí essa semana eu fui até a Semad e entrei em contato com o pessoal lá e eles me informaram que lá não tem licença inclusive o lixão não tem eu tenho aqui se quiser eu te mostro se o senhor quiser ler esse aí é o Supran que respondeu então assim não tem licença inclusive nós conseguimos parar a obra sabe de acordo com o boletim que a gente fez então licença ambiental lá não tem e o CREA também me respondeu que não tem projeto nenhum lá porque quando a gente faz um projeto a gente tem uma obra a gente precisa dos órgãos de fiscalização que são o CREA e eles também me deram resposta que estão degradando a área mas não me responderam o protocolo Letícia eu vou ler o documento que você traz porque é um documento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente isso é um documento muito sério assinado digitalmente pelo coordenador de fiscalização e gestão de denúncias senhor Denilson Mello então isso é muito sério e vai contra o que a Prefeitura trouxe de informação o que está escrito é por tratar-se de área imprópria para disposição de resíduos sólidos urbanos pela atividade não possuir licenciamento ambiental e ferindo o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos foi feito contato via telefone com o diretor de operações relatando a situação e foi informado que se encontra em processo de construção de edital para efetivação de aterro sanitário de disposição final de resíduos não havendo previsão para encerramento das atividades no local e aí foi interrompido então isso é muito sério primeiro porque olha só eu tenho falado aqui não está escrito qual que é a tecnologia mas quando você exige expertise em aterramento você está direcionando qual que é a tecnologia tem alguém bancando essa obra diesel de máquina custa caro e tudo mais é a Prefeitura que está fazendo a obra Lohana inclusive é o que os moradores querem é uma CPI para a gente investigar o que está acontecendo eu entendo que a gente precisa não direcionar tanto a tecnologia e que seria o melhor o prefeito Edson pediu a palavra para poder responder um dos questionamentos antes de passar o jogo vou pedir para ele concluir é só uma questão levantada aqui pelo Ricardo ele e a Letícia tiveram comigo lá também lá em Cajuru sobre essa questão do município devolver quando sai do consórcio na realidade quando você estrutura um consórcio é necessário que você tenha uma base de números de municípios que fazem parte daquele consórcio então quando você faz isso o consórcio ele tem os gastos financeiros dele a estrutura financeira dele então quando fala na questão do retorno é o seguinte a partir do momento que você investe pesado numa ação está certo que é feito pelo consórcio e os municípios no meio do caminho começar assim depois que todo mundo decidiu tem 30 municípios aqui aí 15 resolvem sair você detona você desestrutura qualquer consórcio então é nesse sentido está certo que eu fiz aquela colocação e mais uma vez defendendo os consórcios eles são realmente muito importantes quanto a Cajuru Cajuru também está na mesma situação dos outros municípios esse aterro controlado meia boca eu tenho geomembrana mas você não tem tanto controle todos os municípios estão aqui e nós sabemos que a legislação estão desse jeito e a legislação nós temos que cumprir realmente a legislação que está aí e é importante para a questão nossa de qualidade de vida e ambiental só que quando eu falo das novas tecnologias eu tenho conversado o Célio sabe disso o Léo sabe disso eu tenho conversado com empresas para a implantação realmente de uma usina de gaseificação eu lamento muito a gente não poder correr atrás ainda do crédito carbono mas nós vamos ter o ICM ambiental que vai estar aumentando dentro do nosso município está certo a partir do momento que a gente adota realmente qualquer sistema para que a gente melhore resolva o nosso problema de resíduos sólidos então eu estou trabalhando nessa linha com a empresa que eu tenho conversado eu não sei se eu posso deixar mas eu acho que eu vou falar a respeito disso nesse momento ela garante que o meu custo ficaria a um terço do valor que está sendo proposto hoje dentro dessa estrutura então por que não às vezes estudar conversar está certo eu acho que isso é muito importante nós vamos estar implantando uma usina agora dessas em Cajuru eu estou só aguardando um ponto que a Semig me permita enganchar está certo de pendurar um mega os problemas de parecer de acesso agora de Semig virou um deus nos acuda porque acho que descobriram que quem está gerando energia fotovoltaica está ganhando um dinheiro muito bom então infelizmente com o problema de infraestrutura hoje que nós temos de rede de distribuição da Semig você não consegue parecer de acesso mais eu estou pedindo um parecer de acesso de um mega um mega só você entendeu para implantar uma usina de termodegradação está certo um mega que eu estou pedindo inclusive em reuniões com a Semig o Lohana eu já conversei com vários diretores da Semig eu propus colocar o nome da Semig dentro do projeto sem eles gastarem nenhum centavo eu propus isso não quero não estou falando de dinheiro não é claro que não é uma ação da prefeitura porque nós não temos o recurso necessário para implantar a usina é numa parceria numa concessão você entendeu que venha realmente resolver definitivamente o nosso problema de lixo e que eu espero que seja modelo aí também para várias regiões Célio pode responder sobre a Fazenda Cantagalo por favor é bom realmente o Lohana lembrou bem que sobre a pergunta em relação a Fazenda Cantagalo acho que a colega que perguntou está até ali fora depois vocês passem para ela então por favor bom pessoal a Fazenda Cantagalo para quem não conhece a história e eu também fui entender da história depois que já tinha assumido a secretaria executiva do Cias foi uma iniciativa lá atrás quando o projeto foi criado o consórcio foi criado havia um terreno na cidade de Nova Serrana pertencia ao governo do estado na época que a intenção era construir ali uma unidade um aterro sanitário regional na época o consórcio estava iniciando não tinha nem CNPJ então naquele momento aquela área foi cedida pelo governo do estado para a prefeitura de Nova Serrana mas com o compromisso de que aquela área futuramente desse local a esse aterro aconteceu que nesse meio tempo a área lá da Fazenda Cantagalo ela foi invadida naquele momento por moradores da região a área foi invadida isso em Nova Serrana conseguiu-se até fazer a reintegração de posse daquele terreno durante um período mas foi invadida novamente isso há mais de cinco anos atrás então hoje aquela área basicamente é um bairro apesar de não ter sido feito de forma legal hoje já se tornou um bairro a prefeitura de Nova Serrana disse olha agora não tem como essa área ser disponibilizada novamente e o consórcio também como essa área nunca foi nunca pertenceu ao Cias de fato ela foi uma sessão do governo do estado para a prefeitura de Nova Serrana e nem caberia caberia ao consórcio pleitear essa área mas nesse momento também a gente já tinha entendido que o futuro para uma iniciativa nesse sentido seria a concessão dos resíduos então hoje a Fazenda Cantagalo é uma situação que provavelmente no futuro vai ser feito ali um reúrbe para legalizar aquelas pessoas que estão ali porque hoje realmente já se tornou um bairro consolidado lá em Nova Serrana Obrigada Célio inclusive a gente doou para o município de Nova Serrana o terreno porque é patrimônio do estado nós votamos no final do ano passado ou início desse ano se eu não me engano o projeto de lei que doava porque o município de Nova Serrana precisava disso para fazer a rede de esgoto a rede de energia elétrica lá porque de fato lá já está bem urbanizado as pessoas já ocuparam o espaço e estão morando mesmo então agora eu vou passar para o Diogo responder o que a gente falou sobre a movimentação da terra e o terreno e aí vou falar para os nossos encaminhamentos nós encerramos a reunião combinado gente? só esclarecendo para a moradora Letícia que a gente tem sim a licença mas como eu disse não é para para a construção do aterro nós temos uma licença para extração de terras movimentação de terras então só para ficar isso bem claro que está até aqui depois eu posso te mandar Letícia que esse tipo de autorização que ainda é o município não é o estado porque assim no SEMAD o que foi me respondido foi isso e até então não tem licença nem a finalidade de lixão que tem ali eles afirmaram o que você está falando fora do microfone nem quem está ali escuta nem fica registrado por isso que eu pedi para falar no microfone mas o ponto é o seguinte é importante que a gente continue fiscalizando e ficando de olho Letícia porque o que a prefeitura traz de argumento é que eles estão tirando a terra para atender a quarta célula do aterro que já existe e isso eles têm que fazer de tempos em tempos mesmo porque para aterrar precisa de terra por isso que essa é a tecnologia mais rudimentar inclusive que a gente tem eu vou deixar algumas sugestões de encaminhamento aqui para a gente que seja encaminhada a prefeitura municipal que seja encaminhada a prefeitura municipal de Ivinópolis e ao consórcio um pedido de providências para que seja realizada uma nova audiência pública essa sim com ampla divulgação para a participação da população da região afetada pelo projeto do aterro sanitário então assim comprometo-me inclusive a participar da divulgação estou à disposição para isso porque claramente quando tanta gente não estava sabendo a gente percebe que houve um erro sim na divulgação e admitir isso não tem problema nenhum a outra proposta de encaminhamento é que seja encaminhada ao prefeito de Ivinópolis pedir de informações sobre a modelagem e os cálculos que atestariam a vantajosidade do município aderir à gestão compartilhada dos resíduos sólidos por meio dos Cias lembrando ainda essa informação importantíssima que foi dada aqui pela cidadã Letícia de que a vice-prefeita disse que tinha até uma ideia de caminhar sozinha com a gestão de Ivinópolis já que Ivinópolis sozinha tem 170 toneladas de lixo por dia mas que teoricamente não houve permissão dos órgãos de controle externo para isso e o que o doutor Lucas disse aqui para a gente foi justamente que existem duas possibilidades ou o município vai pelo consórcio ou o município vai sozinho o município pequeno não dá conta de bancar sozinho de Ivinópolis dá conta tem resíduo tem caixa para isso e tem secretaria suficiente para isso a outra proposta de encaminhamento é que seja encaminhada ao prefeito um pedido de informações e estudos opções e critérios adotados pelo município para a indicação do local no território municipal para a construção do aterro sanitário regional no âmbito do Cias Centro-Oeste como o doutor Diogo disse não é a prefeitura que escolhe a prefeitura indicou mas a gente quer saber por que a prefeitura indicou está perto de água está perto de gente por que indicou esse terreno então a gente quer que eles apontem isso para a gente e nós também estamos encaminhando ao Cias um pedido de informações sobre os critérios que serão utilizados para escolher o local de construção do aterro sanitário da região os parâmetros exigidos da empresa e os valores prévios de tarifa a serem praticados nos municípios em razão das concessões de serviços dos resíduos sólidos urbanos e por fim detalhamento das estratégias de valorização dos trabalhadores envolvidos na reciclagem de material nos termos das normatizações do governo federal e por último o encaminhamento de pedido de informações na pessoa de Letícia Arruda ao prefeito feitas pela Letícia Arruda ao prefeito municipal de Divinópolis à Câmara Municipal de Divinópolis à superintendência de resíduos sólidos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente Semad à chefe de regularização ambiental do Alto São Francisco ao secretário executivo do consórcio Cias ao promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de meio ambiente que a gente quer enviar para todos vocês as notas taquigráficas dessa reunião extraordinária que teve por finalidade discutir a viabilidade e os impactos ambientais e sociais da implementação do Atei da Unidade de Valorização de Resíduos no Complexo da Ferradura em Divinópolis lembrando que as notas taquigráficas são uma forma de deixar para a história registrado para todo mundo o que foi discutido nesse dia de hoje afinal de contas foram feitos compromissos importantes aqui no dia de hoje sobre o terreno sobre as tarifas então é muito importante que a gente tenha tudo isso registrado eu também pretendo dizer de público sobre o meu profundo incômodo com a exigência de que os prefeitos entrem num contrato sem saber exatamente qual tecnologia eles estão contratando eu entendo que vocês precisam rever isso e se porventura o edital for aberto o nosso mandato entrará na justiça para tentar derrubar esse edital porque eu entendo e aí a justiça vai decidir eu já ganhei eu já perdi juiz já me deu ganho de calo juiz já me deu já falou que eu estava errada o Ministério Público já arquivou 200 coisas minhas já deu segmento em outras 200 então isso faz parte da vida mas nós não concordamos enquanto mandato com obrigar os prefeitos a entrarem num contrato de uma tecnologia que eles sequer sabem antes qual é a entrarem num contrato para fazer um aterro num lugar que eles sequer sabem antes de contratar qual será e eu acho que se o senhor fosse prefeito ou se o senhor fosse político o senhor também não concordaria com isso porque na hora que a empresa decidir que o terreno é tal se o terreno for num lugar que incomoda o cidadão o empresário vai estar lá em São Paulo ele não vai estar nem aí não muda nada a vida dele agora político fica aí se incomodar o povo porque se incomodar o povo tem manifestação na porta da casa dele perde eleição vira confusão todo mundo sabe disso então é absurdo colocar prefeitos para toparem eu acho até que é uma forma de coagir os prefeitos colocar os prefeitos para toparem entrar num negócio e olha só estou defendendo a prefeitura de Vinópolis que todo mundo sabe que eu sou adversária política mas eu não posso permitir que a minha cidade seja obrigada por uma pressão a entrar num consórcio a aderir a um consórcio que vai exigir uma tecnologia que vai abrir para uma tecnologia que eles não sabem qual é pode ser a mais antiga e rudimentar que é o aterro pode ser a mais moderna que é a geração de energia a partir da gasificação por exemplo ou a térmica como o Edson explicou para a gente e sem saber qual é o lugar que vai acontecer esse negócio não tem como isso é um absurdo permitir que a empresa decida depois que todo mundo já aderiu e já está participando do edital então eu deixo registrado aqui e pode ser que a gente perca viu gente pode ser que o edital seja aberto dessa forma a gente perca mas vocês podem ter certeza que nós vamos tentar e eu espero que a gente não precise nem tentar que esse alerta público que esse desconforto expressado publicamente afinal de contas eu estou deputada votada em todas as cidades desses 33 municípios que estão participando em Divinópolis com 25 mil votos então eu acho que eu represento uma parcela considerável da população e que essa crítica deve ser levada com muito carinho para que a gente consiga avançar também defendo consórcio também acho que é uma boa solução para os municípios pequenos mas tem que ter transparência na forma de tocar esse negócio porque se for para o prefeito assinar um cheque igual foi com a Copasa anos atrás igual foi com a Transcid anos atrás para ficar todo mundo xingando depois de 15 anos o povo sendo candidato falando das mesmas brigas de 10 anos atrás e vai ficar mais 10 porque o contrato é de 30 e a gente não poder fazer nada eu não tenho condição de vivendo esse momento histórico enquanto deputada estadual não fazer nada para tentar evitar tá bom? então cumprida a finalidade da reunião cadê meu papel? ô Jesus cadê? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.